É isso aí, boa noite galera, boa noite Ibituba! Chegou a grande hora, chegou a fase final do Cidadino 2016. É o primeiro jogo da noite, falamos ao vivo do ginásio Levi Francisco. Onde dentro de instantes a bola vai rolar, Madson Martins. A gorduchinha já está no centro da quadra. De um lado, do nosso lado direito, Benfica. Do lado esquerdo, a equipe do União NB. Times esses que imaginávamos numa possível final. Estão jogando a primeira partida da noite da semifinal do Cidadino 2016. Com certeza, muita emoção vai rolar no ginásio essa noite. Os artistas já estão no centro da quadra, no palco principal, que é a quadra do ginásio Levi Francisco. O ginásio quase que completamente lotado para dois grandes jogos que logo mais tem também. Centro Futsal e a equipe do Tafalou. Boa noite, Madson. Boa noite, Júlio. Boa noite, amigos da TV Nosso Povo. Realmente, uma das duas melhores equipes do campeonato. Talvez, as duas melhores. Uma final antecipada, já que pelo tropeço do Benfica, na primeira fase, acabaram se classificando em segundo lugar. Então, teremos aí uma grande semifinal. O União NB vem com 100% de aproveitamento na primeira fase. Vem com time completo. O Hudson está na quadra. Pipoca, time completo. E o Benfica, que vem crescendo durante o campeonato. Teve alguns tropeços contra o Centro Futsal, mas ganhou grande reforço durante esse percurso do Belo. E também o grande reforço do Fabrício, que veio para completar ainda mais a equipe. Agora, claro, vai sentir um pouco a falta do leque, mas a equipe está praticamente completa, pronta para encarar a União NB. Certeza de um grande jogo, Júlio Carvalho. É isso aí, a certeza de um grande jogo. Vamos lá, com dois pontos, um positivo na noite de hoje e um negativo. Vou começar pelo negativo, que não teremos o placar eletrônico, viu? A informação que a gente tem, o pessoal chegou no ginásio, ligou, tudo ok. De repente, ele simplesmente não funcionou. Esse é o ponto negativo. O ponto negativo na noite de hoje, eu vou pedir para o Eduardo botar lá na porta, lá no nosso lado esquerdo. Temos ali os seguranças particulares contratados pela Prefeitura, pela organização, na verdade, do campeonato. Isso é muito bacana, isso é legal. Parabéns à organização do campeonato, que trouxe, então, a segurança para uma noite de gala. Que a gente espera que nada de errado aconteça, mas nunca é demais a segurança. Perfeito, Júlio. É isso mesmo. Ponto positivo e ponto negativo. A bola já está pronta para rolar. Seu João tentou arrumar ali o placar eletrônico um pouquinho antes, o Sub-17 não conseguiu. E fica um pouso positivo. Os seguranças. A bola vai rolar daqui a pouquinho, Júlio. A bola vai rolar e a briga sadia da torcida começou. Benfica de um lado, Nova Brasília de outro. Tudo certo, tudo pronto. Bola rolando para a semifinal. Primeira semifinal do Cidadino 2016. Com Nova Brasília e Benfica. Benfica e Nova Brasília. E já tem Nova Brasília no ataque aqui pelo lado esquerdo. Hudson, Dani. A bola na frente para o menino Mercinho. A batida do Hudson. A bola bateu no meio do caminho. E já sentiu ali no meio do caminho o William Bodinho. Eu falei para a time, Matos, que o Hudson veio para o jogo. Veio para o jogo. Os times estão completos. Escalação rápida, então, do time do Benfica. Lucas Tim, William Bodinho, Belo, Marcinho e Fábio Gol. Daqui a pouquinho, o time do Nian e B. Pipoca na cobrança do escanteio. Lado esquerdo, Dani. Bateu em cima da marcação. É mais o escanteio. A bola no meio. No bate-rebate. Sobrou no Patrick. Aqui pelo lado direito. Passou pelo primeiro. Segundo, Patrick. Vai bater. Pela linha de fundo. É escanteio para o Benfica. Haja garganta hoje, Matos. Porque que jogo corrido é esse? Já começa a mil por hora. Ataque do Nian e B. Contra-ataque do Benfica. E aí vem o Benfica com a bola dominada. Ah, Marcinho. Bola atrás para o Fábio Gol. Recebe na frente o William Bodinho. No bate. Rebate essa batida. Oh! Tá fora do gol. Chega com perigo. Que batida do Bodinho. Por muito pouco essa bola não entra, Madson. Boa defesa do goleiro Lucas Tim. Chega com tudo. O Benfica. Um grande jogo. Realmente. É isso, Matos. Segundo de jogo. Uma correria. Um grande jogo. Um início de jogo. Realmente numa correria. Num apetite das duas equipes. Incrível. Recupera Marcinho. Na marcação tá o de gol. O menino de ouro de Imbituba. A bola chega nos pés do Fabregol. Uma virada de bola para o William Bodinho. Pelo lado esquerdo. Domina. Rabatinho. Não tão acreditando no Lucas Tim. De qualquer maneira. A bola tá sendo chutada. É. O Bodinho tentou a bola dentro da área. Não acredito que aquilo ali foi um chute pro gol. Tentou pegar o Fabrício dentro da área. Não conseguiu. Bola de novo pro Benfica. Começa um pouquinho melhor no jogo o Benfica. Patrick. O Magrelo. Dominou. Bola no Fabrício. Fabrício na direita com o Marcinho. Domina o Marcinho. Tocava na frente. Pediu a falta. Ganhou o Pipoca. E reclama muito dizendo que não, amigo. Quem puxou foi o Bodinho. Mas não. Falta marcada, Madzo. Falta marcada. Falta perigosa. A favor do Benfica. Marcinho já se prepara pra cobrança. E o Belo também tá pro ali pra tentar cobrança. E o coro da torcida é aquele. Pipoca chorão. É. Tuma pega no pé, né? Sabe do estilo do Pipoca. Ele reclama muito com a arbitragem. Faz parte do show. Mas não tem nada. Faz parte do show. Tá marcada a falta a favor do Benfica. Pintar aí então o Patrick na cobrança. Vai ser autorizado o Patrick. Marcinho tá ali pelo lado esquerdo. Mãos na cintura. O pequeno polegar da equipe do Benfica. Aberto aqui pelo lado direito tá o Fabrício. Partiu. A batida em cima do Pipoca. A bola já tinha passado pelo Lucas Tim. Estourou no Pipoca. Saiu pra lateral. Bem formada a barreira. Bem fechada. Lá vem a união. E a bola dizia no Rodrigo. No Fabrício. É lateral. Madson. Que início de jogo eletrizante, Madson. Tava pensando até agora comigo aqui. Vai ser difícil tentar comentar alguma coisa. Porque não tem tempo. É ataque dos dois lados. E lá vem a união em B. Te vira, Júlio Carvalho. Que o bicho tá pegando. Olha o Pipoca. Bateu errado. Aquilo que a gente fala se tem orelha. A bola, amigo, pegou na orelha da bola e foi pra fora, Madson. Zero a zero. Chute mascado. A bola foi pra fora. Foi bem pra esquerda do goleiro Cristiano Júnior. Vem tocando a bola em time do Benfica. Começa um pouco melhor. Olha a saída. O William Bodinho errado. Chega a bater o prensado. O jogo não para, Madson. Cortou. Patrick no meio. A bola com o William Bodinho no fundo. Agora sim, Madson. Que jogo impressionante, Júlio. Numa velocidade incrível. Não sei até quantos atletas vão aguentar essa correria. Mas o jogo tá espetacular. Por enquanto ainda ninguém é ninguém. Ninguém não saiu gol. Mas todas as duas equipes tiveram grandes chances. Madson, nem eu sei se vou aguentar com toda essa gripe nessa correria toda, amigo. Esse clima tá pegando muita gente, né, Madson? Tá. Muita friagem, né? Mais de uma vez aí a gente até pedi desculpa pro pessoal que tá nos acompanhando. Não é outro narrador, viu? É o Júlio Carvalho. A voz tá meio afônica. Porque a gripe pegou de novo. A gente tá aqui de novo de guerreiro. Porque ama fazer isso aqui. Com certeza. A bola no Patrick. Fabrício. O Fabigo é o homem que veio da Espanha pra disputar o campeonato pela equipe do Benfica. William Bodinho. Devolve no Fabrício. Tentou por entra... No Hudson não, amigo. Tava ligado, Hudson. Tem muito conhecimento de futsal. Pegou o tempo certinho pra tentar dar o bote. Quase rouba. Rouba a bola do Fabrício. Mas a bola continua com o Benfica. A batida agora do Júnior. Passou perto, viu, Madison? Passou perto. Passou por cima ali do goleiro Lucas Tim. Posse de bola maior é da equipe do Benfica. Mas quando abre os espaços, quando aparecem as oportunidades, chega bem também a equipe do União NB. Patrick! Aonde faz a junção da trave, amigo? Que chute forte. Não esperava. Agora o Lucas Tim não se mexeu. A bola explodiu na trave e foi pra fora. Chega bem o Benfica mais uma vez. Lucas! Oh, Lucas! Arruma a trave aí. Tá balançando ainda. Para ela! O contra-ataque do Nova Brasília com Dani. A bola correu demais. Saiu. Tá balançando ainda a trave, viu, Madison? Foi uma bomba. Foi chute forte. Um petardo. Deu um susto grande no goleiro Lucas Tim. É, o Lucas Tim agora deu um tapa na cara da bola. O Bodinho tentou pegar de primeira. A bola sai. Lateral já sendo corvado pelo Hudson aqui do lado esquerdo. Mercinho. Recebe. Girou. Tenta a batida. Bem no corte. O Patrick é escanteio. Escanteio para o Nova Brasília. Zero a zero. Só lembrando, né, Madison, que o tempo do jogo a gente vai ficar devendo em virtude de a gente não ter o placar eletrônico. É isso mesmo. Agora a batida para fora por muito pouco não chegar. Agora sim, galera, você que estava aí acompanhando, tentando aí conectar a TV nosso povo. Estávamos com um probleminha na nossa internet. Nós já estávamos desde o princípio do jogo na narração. Agora sim, você quer mandar sua mensagem? Manda sua mensagem que o Madison vai ler daqui a pouquinho para você. Porque agora sim a gente está online ao vivaço direto do ginásio. Ele vai Francisco com mais uma transmissão do Cidadino 2016. Vocês olham o Fabrício. E em cima da marcação é lateral, Madison. Lateral, resumo então para o pessoal que acabou começando a acompanhar agora. Zero a zero ainda a partida. O placar eletrônico estragou novamente. Temos seguranças aqui no ginásio. E a partida o Benfica vem dominando a partida com mais toque de bola, mais posse de bola. Mas nas saídas de bola, nos contra-ataques, o Noro Brasília também leva susto. O Belo acertou um belo chute na trave. Quase, quase enganando o goleiro Lucas. E por enquanto é isso. Zero a zero. Só temos aí o que? Uns 10 minutos de jogo? Talvez um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Então é isso aí. Está jogando o Marcinho. A roubada do Pipoca. É falta do Marcinho. É falta. E a torcida pede cartão, mas é falta normal de jogo, né, Madison? É falta. Não vai marcar o cartão. Bola para a equipe do União NB. A falta tem o Pipoca. O Pipoca vai para a cobrança. O Pipoca chama ali, chamava o Douglas para a batida da falta. A batida! Gol! É do União! O Pipoca no meio da rua! O goleiro Júnior aceitou, Madison! Sai o primeiro zero do marcador. O União sai da frente. A batida do... Agora chega bem. O contra-ataque, ô, Madison! Dormiu no ponto. A equipe do Benfica 1 a 0, União. Benfica que vinha melhor na partida. Tinha mais posse de bola. Os ataques mais fortes. Foi pego de surpresa pela bela cobrança de falta do Pipoca. Passou do ladinho do pé do William Bodinho. Não sei se foi posicionamento da barreira que acabou enganando o goleiro Cristiano. Mas só sei que o Pipoca aproveitou a chance. 1 a 0 para a equipe do União NB. Olha a batida do Fabrício. E vou dizer pra ti. O Pipoca ficou brabo demais porque o Douglas parecia já ser ensaiado. Toda falta o Douglas entra pra bater e o Douglas não veio. E ele, Pipoca, foi pra bola e botou na rede. E resolveu. Olha o que é o futebol. Resolveu, bateu bem. Bateu no pé do William Bodinho. Acabou encostando. A bola pegou bem no cantinho do goleiro Cristiano. O clima é esse. Esse é o clima da torcida do Nova Brasília. União NB que vence por 1 a 0. Surpreende a equipe do Benfica que vinha melhor no jogo. Vinha melhor no jogo. Tinha mais posse de bola. Agora, nesse momento da partida, cresce o União NB. Se assusta. Se assustou com o gol o time do Benfica. Pipoca. Puxa pra esquerda. Levou o primeiro. Tenta ou o segundo não consegue. A bola sai e favorece a equipe do Benfica. E amarelou pro Pipoca. É o estilo de jogo de Pipoca. Reclama bastante com a arbitragem. Já tinha reclamado no outro lance no início da partida. Aquela falta em cima do William Bodinho. Outra reclamação. O juiz não aceitou o cartão amarelo. Eu acho que é Guilherme o nome dele, né? Não tem essa. Reclamou, amarelou. Ele reclamou. Ele é amarela mesmo. É, Martins. 1x0 União NB. A gente vinha falando durante todo o campeonato que a equipe do União não havia pego assim tantas partidas. Nenhuma partida... Mais difícil. Mais difícil. Talvez quando tu tá falando, mas mesmo assim conseguiu vencer com extrema facilidade. A prova dos nove mesmo é o jogo de hoje. E por enquanto tá se comportando muito bem a equipe do União NB. O menino Guga, em entrevista que deu aqui pra gente, ele falava que eles iam treinando bem, estavam focados e preparados pra pegar quem viesse na semifinal. Mostra esse início de partida que realmente estão preparados. É, a minha dúvida era sempre essa. Que eu sempre notava, o bem fica crescendo durante a competição com a vinda de novos jogadores, como foi o caso do Belo e o caso do Fabrício, né? E o União NB, com o mesmo time de sempre, ainda teve o acréscimo do Mersinho, mas não pegava partidas difíceis. Enquanto o bem fica, vinha crescendo com partidas um pouco mais complicadas. Então a prova mesmo, se o União NB estava com o time preparado, seria o jogo de hoje. Por enquanto, tá provando que o time tá preparado. Fabrício na cobrança do lateral, autorizado, deixa com o Patrick, recebe lá pelo lado esquerdo, no meio de dois, chega bem o Dani, o cara que não aparece pra torcida, mas faz um campeonato fantástico, joga muito pro time. Mersinho, que linda jogada do Mersinho, chega bem na cobertura o Patrick. Pra não dizer que não teve nenhum jogador que acrescentou, o Mersinho entrou e encaixou muito bem nesse time do União NB. Vai contigo aí, Júlio. A bola já saiu, o Lucas Tim também tá ligado, tá ligado em mil votos, viu, Madson? Quem entrar, quem vier do banco, tem que entrar muito focado, tem que entrar ligado, aquecido, que o jogo aqui tá pegando fogo. Aquilo que eu chamo a atenção, tá lá os dois times, tá? Os dois bancos de reserva, estão só assistindo a partida. Tem que tá crescendo, tem que tá ligado. O jogo tá pegado, tá forte, e uma chegada um pouco mais dura, pode machucar. Ninguém fez a alteração. Teve uma alteração com o Lucas Spezino, foi isso? Não, por enquanto ninguém. Não, não teve a alteração. Por enquanto ninguém. A bola rola com o Hudson, leva pro meio a batida do Hudson, tirou tinta, Madson. Bela jogada do Hudson, foi cortando pra direita, chutou forte, a bola foi pro lado do goleiro Cristiano, continua 1x0 pra equipe do União NB. É, o Dani tá lá que nem um carrapato. Parece que tem uma marcação individual Dani e Patrick. Sim, cuida, não cuida muito pro individual, né? Mais posicionado, mas pegou na bola. O Belo tem sempre alguém com ele, agora no caso é o Mercinho. A bola no fundo, 13 minutos jogado, viu Matos? 13 minutos jogado desse primeiro tempo. Ou faltam 13? No bate e rebate, a bola sai e favorece a equipe do Benfica, que perde por 1x0. Matos, você que é um estudioso do futsal, o que a equipe do Benfica tem de fazer pra sair dessa forte marcação da equipe do União? É, tem que tomar cuidado, de repente até inverter, cuidar um pouquinho mais na marcação, tentar sair no contra-ataque, que é o forte da equipe do Benfica. Tá perdendo muitas bolas na saída de bola. Saída de bola não tá tão bem, o Belo ainda não conseguiu achar aquele passe preciso pro Fabrício. A saída de bola tá um pouco mais complicada e mexeu agora a equipe do Benfica, né? Entrou o William, o William Barcelos da equipe do Benfica. Patrick, não entendi, viu? Não entendi a entrada do William. Talvez o William Bodinho tenha se machucado, né? Que ele tinha assistido na primeira pancada ali. Troca passes da equipe do União aqui com o Hudson. Mersinho, domina o Mersinho, bola rolada atrás para o Hudson. Toque de bola da equipe do União e Bê tá bem melhor agora. No começo... Não erra passe, né? É, no começo tava melhor pro Benfica. Patrick, bola na esquerda para o Fabrigol. Fabrício. Patrick e sua penteada, né? Vai tentar abrir uma jogada ali pra um chute do Marcinho. Vou tentar jogar individual. Marcinho, a batida, chega bem o goleiro Lucas. Agora o jogo diminuiu em velocidade, agora tá mais... Que bola do... Que bola do Dani, Madson! É como tu vinha comentando, né, Ju? Quase não aparece na partida, mas quando aparece é assim, ó. O bem posicionado, cuidando da marcação, ou numa jogada não tapa, deixa o companheiro na cara do gol. Resumo o Dani em uma palavra. Gênio. É especialista, né? Especialista. Ele sabe se posicionar bem. Praticamente não erra passe, cuida bem na marcação. Esforçadíssimo. Tá fazendo ótimo campeonato, Dani. Fabrício domina, pipoca na marcação. Uma bola no Ilha. Que defesa do Lucas Tim, Madson! Um dos melhores goleiros do campeonato, na minha opinião, Lucas Tim, ele e o Wilson do centro. E provando que eu devo ter razão, porque fez uma excelente defesa. Lateral vai ser cobrado. Patrick. Toca, toca errado, a bola sai. É mais um lateral para a equipe do Benfica, que perde por 1 a 0. Bola no meio para o Marcinho. Patrick recebe aqui atrás. Cadencia o jogo, toca a equipe do Benfica, perde por 1 a 0. Toca Hudson, toca errado. Patrick Hudson, passou de passagem, Lucas Tim, o monstro! De defesa, hein? O monstro, Lucas Tim, essa foi escanteio e não deu nada a metragem. Segue o jogo. A bola pegou no pipoca e segue o jogo. Ai, que inversão do Marcinho! Tá expulso o Porquito. Tá expulso o fisioterapeuta Guilherme, da equipe do Benfica. Reclamou da arbitragem que tinha sido escanteio. E o Guilherme tá expulso. Com esse garoto aqui, amigo, esse árbitro, se não me engano, é Guilherme. Não tem conversa. Falou! Tá fora. A bola sai, é mais um lateral agora para a equipe do União, que vence por 1 a 0, galera. Cidadino 2016. É, amigo, semifinal na cidade de Bituba. Marcação do Nual Brasília em cima do Benfica, apertando, dificultando a saída de bola. Agora a falta do Hudson! Aí, Hudson, amigo. Aí, Hudson, é o Hudson. Calmou, pediu desculpa, abaixou a cabeça. Se é outro jogador, leva cartão. Mas ele já levantou a mão, acusou a falta e fica por isso mesmo, porque a arbitragem sabe que Hudson não bate em ninguém. É. Chegou atrasado, fez a falta. Fez a falta. De repente até caberia o cartão, né? Mas... Vai e o Benfica para a cobrança. Marcinho bem aberto para tentar o chute, pode tentar o chute direto também. O Belo fica cuidando para ver como é que está posicionado a barreira, para ver se vai tocar a bola. Olha para um lado, olha para o outro. Vai cuidar da movimentação do Fabrício, vai para o lance. Autorizado, foi para a bola. Rolou no Marcinho. A batida para fora, Hudson. 1 a 0, segue o jogo, vence a equipe do União. Está devendo um pouquinho ainda o Belo. Ele pode mais, a gente sabe disso. Umas duas, três jogadas individuais ali. Ele pode achar o jogador na cara do gol. E o Marcinho também pode um pouquinho mais. Uma jogada individual ou num chute desse forte de fora. Olha a pisada na bola do Fabrício! Como erra a saída de bola a equipe do Benfica. Hudson recebe a bola aqui atrás. A batida para fora. Transmissão excelente, Julião. Chamando de Julião, com certeza é meu amigo Dogão que está lá em Joinville, viu? Dogão lá em Joinville, assistindo aí a transmissão da TV, nosso povo, Madson. Grande Dogão, treinador da equipe do Veracruz no campeonato de Garopaba do ano passado. Fez um excelente campeonato, infelizmente não conseguiram chegar à final. Um abraço aí para o amigo Dogão. A bola chega do lado direito, Pipoca no meio. Hudson! Para fora. Vai chegando de pouquinho em pouquinho a equipe do União. Como dificulta a saída de bola a equipe do União em B. Marcação em cima do Dani, marcação em cima do Mercinho. Para dificultar a saída de bola. E está funcionando. Existe isso? É uma marcação 2-2? É isso? Tem saída de bola 2-2, marcação 2-2. A saída de bola normalmente faz 3-1. Mas a marcação 2-2 para dificultar a saída de bola. Que marcação é essa da equipe do União? Eles pegaram os jogos da equipe do Centro. Se não vão marcar igual o Centro, viu? O Centro ainda marca um pouco mais atrás. Eles pegaram a dificuldade do Benfica da saída de bola. Estão marcando em cima. Olha que bola para o Dani domina. Saiu o goleiro. Batita! Chega bem o Patrick. Inteligente o Dani. Ele é um gênio, cara. Não é só inteligente. Dani é gênio. Vai tentar achar o espaço na aula. E achou. O que é isso? Passou pelo segundo. Chega o... Só bola pega no Patrick e ainda sai. Esse é sobrenatural. Só assim mesmo a jogada individual. Uma genialidade do Patrick para poder arrumar o espaço para a saída de bola. Muito difícil é sair de bola do Benfica. Aí assim. Numa jogada individual. Numa genialidade do Belo. Para tentar encontrar o espaço. Quase deu certo. Cara, esse menino chamado Patrick é o seguinte. Chegou um descovador em cima de Imbituba aqui. Desceu e largou ele. É o melhor jogador de futsal de todos os tempos aqui em Imbituba. Não tem... Esse é sobrenatural. Não tem nem o que falar dele. É só olhar a carreira dele. É só olhar o que ele faz até hoje. Quantos campeonatos municipais ele ganhou. Quantos campeonatos cidadinos. É impressionante como joga a bola o Belo. Agora o Lucas Tinha acabou se crencando ali com o Juninho Mauro. Na verdade o Lucas Tinha agora eu vou proteger. Não fez nada. O Juninho é que achou ruim. É o jeito o Lucas Tinha de chegar. É. Ele acabou chutando a bola e para não cair, para se proteger. Ele segurou no Juninho Mauro que não gostou. Lateral sendo cobrado pela equipe do Benfica que perde por 1 a 0. O William pisou na bola. Está jogando errado. Juninho Mauro cortou. Lindo lance! Para fora! Por muito pouco não empata o Benfica, Madson. Tentou tirar ali o Juninho Mauro. O bala foi para fora. Perdeu a grande oportunidade. Lembrando que essa transmissão tem o apoio de Mastercell. Revenda vivo para Garopaba e Imbituba. JM Divisórias. A certeza da qualidade. Galeria Jaque. Localização privilegiada no centro da cidade. Word Informática. Computadores e Assistência Técnica. Imbi Frio Climatização colocando o seu ambiente no clima certo. Ibitrans, o novo conceito e autoescola para Imbituba. Snet Telecom, nada é mais eloz. Meizontem Imbbags, moda masculina e feminina. Joalheria e Ótica Eduardo e Eduard Skate Surf Shop. Ortobon, tecnologia do sono para ser um bem-estar. Wolf Segurança, porque a segurança é fundamental. Espaço Drive Alimentação e Herbalife para atletas de alto nível. E LPA, comunicação visual, 100% Imbitubense. É isso aí galera. O tempo pedido aí pela equipe do União. Vai vencendo o jogo por 1x0. Não podemos dizer que tranquila. Mas vai fazendo uma baita partida nesse primeiro tempo a equipe do União. A equipe do União NB soube entender a equipe do Benfica. Notaram a dificuldade da equipe do Benfica na saída de bola e aproveitaram para marcar um pouco mais de cima. Tinha começado melhor a equipe do Benfica, com mais posse de bola. E o União se aproveitando do contra-ataque. Agora não. Agora a posse de bola é maior para a equipe do União NB. E a saída de bola do Benfica está muito complicada. Está dependendo muito das jogadas do Patrick. Para tentar abrir o espaço para poder passar da linha de meio da quadra. Agora acho que foi falta o seu Marcinho. É, mas segue o jogo. Pode até dar uma falta e dar vantagem para a equipe do Benfica. É, retroativa. Retroativa. A bola chega no Marcinho, bate de primeira. Chega bem o goleiro Lucas Tim. Por muito pouco não empata a equipe do Benfica. É, o Juninho Mauro entrou e entrou bem nessa partida, Julio. É, e o Douglas vem para o jogo. Vai sair o Pipoca, muito provavelmente, aqui a entrada do Douglas. Hudson. A bola no Dani. Tenta na frente. Era para o Marcinho. Chega bem no corte. E o Juninho Mauro é mais um lateral para a equipe do Nova Brasília, que vence o jogo por 1 a 0. A batida em cima da marcação. É mais um escanteio, Mads. 1 a 0 para a equipe do União. É, mais um escanteio, mais uma chance para a equipe do União NB tentar aumentar o placar. Por enquanto, 1 a 0. Recupera a equipe do Benfica. Sai jogando com o Patrick. A bola na frente. O William Bodinho. Gol! Do Benfica. O William Bodinho pelo lado direito. O Lucas Tim saiu. Não deu para abafar a bola no fundo da rede, Mads. Pela jogada individuada, o William Bodinho chutou forte. Não conseguiu defender. Dessa vez o Lucas Tim que estava fazendo uma boa partida. Empata a partida o Benfica. E vamos ver se ele esquece na partida. E parece que sim. A chegada. Bola na trave. Mais uma. Não, saiu. Foi tiro de meta. Eu achava estranho ali o Lucas Tim pegando a bola fora, Mads. A bola foi para fora. Recolheu a bola de fora da área para bater o tiro de meta. Passou perto agora o Marcinho, mas a bola foi para fora. Olha o Douglas em cima do Juninho. E o Fedoca está em casa ali no Paz Leme, comendo aquela pizza bacana, dizendo aqui eu estou assistindo esse jogão e diz, esse teu Benfica não está jogando nada, hein? Abraço. Eu sou sete, Fedoca. Um abraço para o Luiz Alfredo que está aí sempre ligado e chega em casa, mano. Pega o notebook dele e joga na TV grande dele lá na 40 polegadas. E assiste lá a TV nosso povo. Um abraço para o Fedoca aí. Obrigado pela audiência. Começou bem o Benfica, Fedoca. Depois ele baixou um pouquinho, sentindo a marcação. Agora com esse gol achado pelo Willian Bodinho, pode ser que cresça e passeu mesmo. Olha que bola do Patrick! Perdão, Mads, mas a bola do Patrick foi simplesmente sensacional. A especialidade do Belo é achar o passe para quem estiver vazio ou deslocando para dentro da área. Conseguiu achar o deslocamento, ele toca mesmo. Pode se deslocar que ele toca a bola e normalmente ele acha o passe. É diferenciado, né? É diferenciado o Patrick Belo. Por muito pouco o Marcinho não achou espaço ali, hein, Madsson? Que se ele passa, ele vai na cara do Lucas Kim. É, por muito pouco. Esse passe, bem apertado, mas esse passe exato, que funciona muito, que normalmente o Belo encontra aqui nos jogos do Benfica, né? Ele passa certeiro ou para o Fabrício ou para o Marcinho. Se deslocou, ele achou o deslocamento, ele toca a bola. Normalmente é uma jogada perigosa. Bola chega com o Lucas Kim. A equipe de União vence por 1 a 0. Agora a equipe de União está entrando no chutão, que não vai levar a lugar nenhum. É. Sentiu o gol, na verdade, né? Olha o Marcinho, recupera ali na frente e segura a bola rolada no Pipoca. Agora já fecha a marcação a equipe do Benfica. Sobrou ainda no Marcinho lá pelo lado esquerdo. Segura, protege. Toca, toca curto. Chega ali batendo de qualquer maneira o Pipoca e ficou sentindo. Caiu o Pipoca. Sentiu, sentiu o Pipoca. A torcida do Benfica pega no pé do Pipoca. Mas o que acontece é que são duas equipes muito qualificadas, Júlio. É um jogo de 1 a 1. Agora o momento do Benfica é um pouco melhor, mas nada impede de uma bola dessa roubada. O Niu e o NB façam o 2 a 1. Como nada impede de uma jogada individual ou numa bola... Olha o Patrick o que que fez ali. Jogou de tabela no goleiro, Madson. Tá com dificuldade de sair de bola e teve que improvisar. Coisas de quem chegou aqui de OVNI. Chegou de disco voador, amigo. Coisa de gente de outro mundo. O gênio consegue essas coisas até com um pouco de sorte, né? Acompanha também. Se a sorte acompanha o bom goleiro, a sorte também acompanha o gênio. Olha o Mersinho, que jogada do Mersinho Douglas! E o Patrick tirou o doce da boca dele, Madson. O Mersinho ainda errou o toque. Tá expulso também. O pai do Lucas Tim. Tá expulso. Tá expulso. O Rudinei. O Rudinei foi embora. O Rudinei tá expulso. O Rudinei do... Do União NB. Já foi expulso o Guilherme, preparador físico do... Fisioterapeuta da equipe do Benfica. E agora expulso o auxiliar técnico, o Rudinei Tim, da equipe do União NB. E pede pro... Pro... Pro Ney ir lá pro outro lado. Ele tem que ir lá pro outro lado. É. Assim como o Porquito também tá lá sentadinho lá do outro lado. Sim, sim. Lá junto com a torcida do... Todo mundo sabia que ia ser mais ou menos assim, né? Um jogo nervoso, disputado, catimbado, sem placar eletrônico, mais complicado ainda. Mais complicado ainda. E tem Nova Brasília. A batida em cima da marcação. Gritou ali no meio. O Hudson tentou na maladragem ganhar um escanteio. E a bola favorece a equipe do Benfica. Foi dada... Errou a arbitragem. Pipoca na frente. Mercinho. Rola no Hudson. O Hudson deu um chute no gol, viu, Matos? O jogo inteiro. A bola no Marcinho. Corta o Marcinho aqui pra direita. Tenta a inversão muito forte. Tiro de meta pro goleiro. O Lucas Tink vence por 1 a 0. É, o que chama mais atenção do Benfica, característica do Benfica, são jogadores... São jogadas individuais. Jogadores fazem jogadas individuais que chamam atenção. A equipe do União NB é uma equipe que joga um pouco mais compacta, trabalha todo mundo a bola. Tu pode esperar alguma coisa do Pipoca, uma jogada trabalhada do Dani. É o diferencial da equipe do União. Benfica, muito mais individual. Uma jogada sozinha do Beller achando o passe. E o... E o União NB não. É mais a participação coletiva. O coletivo chama mais atenção. Vem Patrick, aqui pelo lado direito. Vai pra cima da marcação. Corta pro meio. Tenta a bola. Chega no William Bodinho. Toca errado no Fabrício. Não consegue. Recupera a equipe do União com Pipoca. Linda jogada. A bola chega. Mercinho tocou errado. Agora o Fabrício em cima da marcação. O jogo volta a ganhar em velocidade. Volta a ganhar em velocidade. E o que chama atenção é isso mesmo. A jogada do União NB é sempre dois, três, quatro toques na bola. E a jogada do Benfica, normalmente uma bola carregada do Belo. Uma jogada mais aguda pra tentar resolver no chute do Marcinho, achar o Fabrício no meio da área. Lembrando que essa transmissão tem o apoio de Mastercell Revenda Vivo para Garopaba e Imbituba. JM Divisórias, a certeza da qualidade. Galeria Jaque, localização privilegiada no centro da cidade. Word Informática, computadores e assistência técnica. Imbi Frio, climatização colocando o seu ambiente no clima certo. Imbi Trans, o novo conceito em autoescola para Imbituba. SNET Telecom, nada é mais veloz. Maison Time Bags, moda masculina e feminina. Joalheria Órtica Eduardo, Eduard Skate Surf Shop. Orto Bom, tecnologia do sono para seu bem-estar. Wolf Segurança, porque segurança é fundamental. Espaço Dive, alimentação e Herbalife para atletas de alto nível. E LPA, comunicação visual, 100% Imbitubense. Ô Matos, se tu que já estivesse lá embaixo como dirigente, como é uma semifinal sem placar eletrônico? Essa reclama de pênalti ali, o Belo. Olha o Juninho, que é isso, amigo. Deu um tapa nela, botou para o escanteio, Madson. Um tapa na cara da Bruxa, jogou ela para o escanteio, chegou forte. Agora a equipe do NNB. Esse tipo de situação eu nunca tive, porque todos os jogos que eu tive aqui como dirigente, sempre teve o placar eletrônico. Hudson, a bola em cima do Ilha Bodinho. Sentiu o Bodinho. Mais uma, amigo. É a segunda da noite que ele leva. É. Sentiu ali, pegou bem embaixo, mais na boca do estômago, né? Se é que o estômago tem boca. Então foi ali mesmo. Bola chega no Douglas. A batida do Douglas na trave! A bola pegou no pé da trave, Madson! Um chute meio que despretecioso por pouco. Não engana o goleiro Cristiano Júnior. Aperta de novo a equipe do NNB, dificultando a saída de bola da equipe do Benfica. Já se livrou da bola a equipe do Benfica. Bola recuperada de novo com o NNB. Douglas na frente, na cabeça do Merchinho. Essa o Merchinho não esperou. Não, não esperou. Ele não acreditou, na verdade. Estava sem tempo para poder matar ela, né? Recebe a bola, Marcinho. Fabrício. Recupera o Douglas. Fabrício também não entrou muito bem, não. Esperava um pouquinho mais. Não está no jogo. Não está no jogo. Não entrou muito bem, não. Os demais jogadores, o Belo já... A impressão que eu tenho é que ele está sentindo a perna esquerda, viu, Madson? É, mas aí tem... Ele está puxando da perna esquerda. Aí tem que ir em banco para isso, né? Dá para ver que ele não está 100%. Tem pessoal no banco, tem jogadores no banco. Ali para isso. Que giro do Merchinho, hein? É muito rápido, né? Muito rápido, inteligente, né? Sai goleiro Juninho. A bola na frente. Sem saída de bola de novo, a equipe do Benfica. E o Patrick está injuriado, viu, Madson? Esse intervalo, esse vestiário do Benfica vai pegar fogo. E normalmente, o que a gente conhece, o que a gente ouve falar, é que o Belo realmente domina o vestiário. Domina o que a gente diz é no bom sentido, né, ô Julio? Chama para ser a responsabilidade. Por toda a sua experiência, por toda a sua bagagem, capitão. É, domina, mas tudo no bom sentido. É um líder, é, dentro do vestiário, líder no grupo. Puxou para o meio o Patrick. Vem o Dani na marcação. Fica ali se estudando, Dani e Patrick. Pede a movimentação. Recebe o William, não. O corte do Hudson. Pega o goleiro Júnior. Está pedindo a movimentação do pessoal cruzar, balançar num coisa. O pivô não está balançando para tentar encontrar um passo do Befebio. A batida de gol. Gol! Hudson! O de gol na mala, Andrade, bateu direto, desviou na perna do Cristiano e entrou, Madson! Gol! É um jogo muito igual, um jogo muito equilibrado. Qualquer detalhe pode resolver a partida. E esse pequeno detalhe, uma falha, não digo uma falha, foi uma má sorte do goleiro Cristiano Júnior. Permitiu mais um gol da equipe do União NB. 2x1 para o União NB, vem vencendo. Um jogo bastante equilibrado. Um baita jogo, meu amigo, aqui no ginásio, ele vai Francisco. A bola só para o Patrick Hudson, bota a bola para fora. É mais um lateral para o Benfica, já cobrado. Fabrício! Os três não saíram ainda, né, Madson? Patrick, Fabrício e Marcinho. Olha o Fabrício! Chega, Lucas Tinho! Apareceu a grande chance agora para o Fabrício, que está devendo um pouquinho no jogo. Mas é um jogador com faro de gol. De uma hora para a outra pode ser que ele consiga resolver. E quase teve uma chance agora. Olha o Marcinho, recebe. Lucas Tinho, mais uma dele! Lateral jogou para fora, lateral para a equipe do Benfica. Que jogo, hein, Júnior? Que jogão, que jogão. Que jogo espetacular. A bola não para. Douglas, bota no peito, bota na quadra, tentou de fora que estava adiantado o Júnior. Não teve sorte. Participação das duas torcidas, né? É, mas isso que é torcida também agora do... Tocou errado. A mancha azul está fazendo, não precisa fazer. É, claro. Mas é... Mas vai se fazer o quê, né? É só o primeiro jogo, viu, Madson? A saída tem a partida de volta na sexta-feira. Lembrando que a única vantagem do time vencedor hoje é o empate na próxima sexta-feira. Ó a bola no meio. Que giro do Lindo! Adi! Gol! Golaço! Dani, 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 num golaço do Dani, numa jogadaça do Pipoca. Um giro fenomenal na frente da marcação, Madson. É o terceiro do Nião. Terceiro gol do Nião, uma jogada fantástica do Pipoca. Encarou, não caiu, tentou a jogada. E num giro fantástico do Dani, a bola foi caindo devagarinho, fazendo o terceiro gol. Pra equipe do Nião NB. Goleiro frangueiro é o que grita o torcedor da equipe do Nião. Mas não teve nada de frango por enquanto. Foi jogadas mais... Foi mais uma jogada de azar, alguma coisa assim. Essa jogada mesmo não foi frango. Pipoca tá destruindo com o jogo, Madson. Muito bem, Pipoca, muito bem. A equipe do Nião, às vezes não aparece muito os jogadores, porque eles jogam muito coletivamente. Tu pega uma jogada do Nião NB, toca dois, três, quatro jogadores na bola, antes de sair a jogada do gol. Olha a batida do Hudson. Agora o Cristiano botou a bola pra fora, Madson. Com essa participação agora, a participação de três jogadores. O Hudson, o Dani e o Pipoca, na finalização. Pisou na bola. Olha o Pipoca, demorou demais, Madson. É, demorou demais, podia ter finalizado antes. Conseguiu cortar. Marcou a falta, né? Não, acho que foi só lateral. Foi só lateral, tá reclamando o Pipoca. É lateral. Pipoca não pode estar reclamando muito, já levou o cartão amarelo. Na verdade foi escanteio, cobrada. A bola era pro Douglas muito forte. A bola sai. Favorece a equipe do Benfica, que perde por três a um, Madson. Um jogão de bola. Jogão, mas tem que trabalhar mais com a equipe do Benfica, né? Jogadores como Marcinho, por exemplo, já deve estar sentindo o cansaço. O próprio Belo, apesar da forma física, excelente. Também tem que dar um tempinho pra dar uma respirada, pra pensar. Provavelmente o Benfica deve voltar um pouco melhor depois que voltar do intervalo. Também é Marcinho. A bola chega no Fabrício. Chega Marcinho. Um monstro também, Marcinho, na marcação. Vai pra cima do Fabrício, do Patrick. Para. Cadence o jogo. Segura. Deixa o tempo passar. Usa a experiência. Deixa com o Douglas. Hudson. E fim de papo, fim de jogo, fim de primeiro tempo. Galera, a gente vai tomar uma aguinha. Volta em seguidinha com o segundo tempo. A Joalheria Iótica Eduardo está com uma excelente promoção para o dia dos namorados. Se o amor está no ar, o presente e a melhor promoção estão na Joalheria Iótica Eduardo Skate Surf Shop. Presentei seu amor e concorra a um jantar romântico no Nafrida Restaurante e uma diária na pousada Casa do Céu. Os melhores presentes e a melhor forma de agradar o seu amor estão na Joalheria Iótica Eduardo Skate Surf Shop, no calçadão de Imbituba. Você que gosta de qualidade, tem bom gosto e aprecia ser bem atendido, convidamos para que visite as lojas da Galeria Jaque. Ampla variedade de produtos e serviços em apenas um lugar. Em datas especiais, você é presenteado com descontos e promoções. Galeria Jaque, o lugar preferido de compras no centro de Imbituba. Você que ainda não é habilitado, chegou a hora de dar este grande passo em sua vida. A Imbitrans conta com uma equipe super treinada para lhe dar todo o apoio em todas as fases do processo de formação de condutores. Facilitamos o pagamento, aguardamos você para conversar e para avaliarmos as melhores condições para que você saia dirigindo por aí. Imbitrans, novo conceito de autoescola para Imbituba. A JM Divisórias e Decorações oferece para seus clientes um atendimento personalizado. Profissionais especializados identificam a sua necessidade e fornecem um orçamento sem compromisso, com preço acessível e condições de pagamento facilitadas. A fabricação é própria. JM Divisórias e Decorações. A certeza da qualidade. A Imbifrio está com uma grande promoção de ar-condicionado 9000 BTUs, quente e frio, com 3 anos de garantia. O orçamento é sem compromisso. Não perca esta oportunidade para ficar confortável o ano todo. Imbifrio, climatização, colocando o seu ambiente no clima certo. A LPA Comunicação Visual está agora em novo endereço, na Avenida Santa Catarina 686. Há 9 anos, oferece serviços de qualidade, com a seriedade como diferencial. A LPA é 100% imbitubense. Aguardamos sua visita. A OrtoBom está no centro da Imbituba, com diversas opções em colchões. A escolha do colchão é feita com a orientação de profissionais habilitados, que orientarão a melhor compra, de acordo com o biotipo individual. Aproveite as condições de pagamento em até 10 vezes. Aguardamos a sua visita para um orçamento sem compromisso. Colchões OrtoBom. Tecnologia do sono para o seu bem-estar. Venha para a Snet. Só aqui você encontra planos residenciais, corporativos, combos, além da internet ultra banda larga via fibra ótica. Internet de 3 megas a 45,90 no Combo Voice. Conheça também a internet ultra banda larga Snet Telecom, com velocidades de até 100 mega e tecnologia via fibra ótica. E para quem já é nosso cliente, estamos com a promoção Indique um Amigo e ganhe mensalidade grátis. Confira o regulamento. Snet Telecom. Nada é mais veloz. Para pessoas que fazem a diferença nesse mundão de Deus, vestidas para momentos especiais ou apenas para deslizar pelas ruas da pequena grande cidade. Maison TM Bags. Moda masculina e feminina. Entregamos em todo o Brasil. Visite nosso site. www.maisontmbags.com.br Assistência técnica em celulares e tablets. Acessórios para todos os modelos. Mastercell Revenda Vivo. Aqui você encontra tudo para seu celular. Quer navegar com a melhor internet e cobertura do Brasil? Venha em uma das nossas lojas, em Bituba, em frente ao terminal, e no centro de Garopaba. Wolf Segurança Privada. Prestamos serviços de segurança para todos os tipos de evento. Controle de acesso para hotéis, condomínios e empresas em geral. Serviço de recepcionistas e porteiros. Ronda motorizada. Segurança pessoal. Com a Wolf, a segurança deixa de ser um problema para você ou sua empresa. Entre em contato e conheça todos os nossos serviços. 9612-5189 ou 9643-6374. Facebook.com.br Wolf segue. Wolf Segurança Privada. World Informática. World Informática. Computadores e tecnologia. Tem sido a parceira ideal para empresas que buscam agilidade em soluções de informática, assistência técnica, venda de computadores e acessórios e manutenção. Aceita chamadas para atendimento a domicílio. Visite nossa loja. Consulte nossas condições. E venha fazer parte de nossa satisfeita clientela. World Informática, Computadores e tecnologia. No centro de Imbituba. Pensando em dar aquele upgrade no som do seu carrão? Então passe na João Paulo Autossom e conheça nossos produtos e serviços. As melhores condições com as melhores marcas. Também instalação de alarmes e trio elétrico. João Paulo Autossom. No pátio do Tareco Automóveis, em Imbituba. A qualidade que sua caranga merece. Com o melhor atendimento. A Joalheria Iótica Eduardo está com uma excelente promoção para o dia dos namorados. Se o amor está no ar, o presente e a melhor promoção estão na Joalheria Iótica Eduardo Skate Surf Shop. Presentei seu amor e concorra a um jantar romântico no Nafrida Restaurante e uma diária na pousada Casa do Céu. Os melhores presentes e a melhor forma de agradar o seu amor estão na Joalheria Iótica Eduardo Skate Surf Shop, no calçadão de Imbituba. Beleza galera, de volta então com o segundo tempo de um grande jogo. E lembrando que é só o primeiro jogo, hein gente. Na sequência ainda tem a equipe do centro Tomás Imóveis contra a equipe do... Tá falou! 3x1 vence a equipe do União. A bola está no centro da quadra, vai começar o segundo tempo. Bola rolando para o segundo tempo da semifinal. Primeiro jogo da semifinal do Cidadino 2016. A bola batida, primeira defesa do Lucas. Madson, expectativa para esse segundo tempo, Madson. Eu queria poder saber o que foi conversado no vestiário do Benfica. Que a chamada lá deve ter sido grande. Pode ser esperado um pouquinho mais da equipe do Benfica. Esperado um pouquinho mais também do Fabrício, que é um excelente jogador. Deve entrar um pouco diferente, principalmente na saída de bola, a equipe do Benfica. A equipe do União NB está com 3x1 no placar. Deve ter conversado bastante, cuidando da marcação. E tentar os contra-ataques para tentar matar a partida. A bola chega no Mercinho. Marcinho, pede ali no meio, o Dani não recebe. Segura, deixa no Dani. Recupera a equipe do Benfica. Marcinho, chega o Hudson, bem na marcação. O Hudson mais hoje preso na marcação do que mais livre para jogar no ataque. Mas isso aqui me chama a atenção. Sim, mas mesmo assim quando precisa, ele acaba acertando os chutes. Acaba definindo o jogo como definindo aquela cobrança de escanteio. Belo chute agora do Cristiano Júnior. É a batida do Júnior agora, chega bem o Lucas Tim, bota a bola para fora. Escanteio, primeiro escanteio do segundo tempo para a equipe do Benfica. Marcinho na cobrança. Lado esquerdo de ataque. Patrick, recebe a bola. Leva para o meio. Marcinho na marcação. Marcinho, Marcinho. A batida do Fabrício chega bem goleiro, o Lucas Tim. Dani. A bola muito forte ali para o Marcinho. A bola saiu apenas o lateral para o Benfica, já sendo cobrado pelo Patrick. Fabrício. Percebe o Fabrício aqui atrás. Sai errado o Dani, não entendeu, não deu nada certo. Quase o Dani consegue recuperar a bola. E o Belo lançou a jogada característica, tentando achar o passo. Agora quem dormiu no ponto agora foi o Fabrício. É, o Fabrício não esperou o toque ali, mas tem que estar esperto. Porque o Belo vai tocar a bola. Tem que esperar o momento certo, se estiver aberto ele vai tocar. Tem que esperar o passo que o passo vai sair. Olha o Patrick, levou no fundo, chega no meio, deu um toquezinho sutil o Lucas Tim. O contra-ataque, pipoca! Monstro Cristiano, bota para o escanteio. Defesaça do Lucas Tim, defesaça do Cristiano Júnior. É, o jogo é lá e cá, goleiro faz defesaça de um lado, defesaça do outro, Matso. Mas que jogão, que semifinal. Que jogão de bola, realmente. O Benfica ainda depende muito das jogadas individuais, principalmente do Belo e do Marcinho. O União e o NB é um time um pouquinho mais completo, toca um pouquinho mais a bola para encontrar os espaços. Marcinho, deixa a bola com o Fabrício. Chega bem o Dani na marcação, a bola sai, a bola favorece a equipe do União, o NB que vence por 3 a 1. Marcinho, recebe lá pelo lado esquerdo. Bola rolada atrás do Pipoca. Dani. O Utsu pede, não recebe, a bola chega no Marcinho. Patrick na marcação. Pipoca, lá pelo lado esquerdo. Corta para o meio. Sobrou no Utsu, pede alguém chegando, não chegou. Rola atrás do Marcinho. Utsu, Marcinho. Troca passas a equipe do União, vence por 3 a 1. Chega bem agora o Marcinho, toca a bola para o escanteio, escanteio para a equipe do União. É como toca bem a bola, a equipe do União e o NB procurando espaço. Pipoca tentou agora, mas foi bem marcado pelo Marcinho. Ela foi para fora, desperdiçou a chance. Não, é outro lateral. Tira o escanteio, escanteio. É o escanteio para a equipe do União. O Marcinho recebe. Pipoca, de qualquer maneira, aí se livrou da bola, né Matos? Literalmente. É, tentou de repente te pegar e alguém do União e do Benfica não conseguiu, a bola para fora. Já cobrada o tiro de meta pelo Benfica. Pipoca, tira a bola de qualquer jeito. Ih, assobrando no Marcinho, a bola saiu, o lateral para o Benfica. Rapidinho cobrado, na frente para o William Bodinho. A batida do Bodinho, estava ligado o Lucas. Girou bem o William Bodinho agora, hein? E vai aí chegando ainda a 100% de aproveitamento a equipe do União, a única equipe 100% de aproveitamento, porque a equipe do Centro empatou a última partida contra a equipe do Vila. É. Todas as duas equipes estão invictas, né? Não perderam os jogos, mas o União e o NB, todos os jogos que fez nesse campeonato, todos com vitória por enquanto, né? Na 3x1 ainda tem muito jogo pela frente ainda. 3x1 galera, 3x1, vence a equipe do União. Vai para cima o goleirão júnior. Patrick, conseguiu sair do Marcinho, a batida chega a Udzu. Deu uma raspadinha, Udzu botou a bola para fora, escanteio. Escanteio vai ser cobrado pelo Marcinho aqui do lado esquerdo. Pede o Fabrício, recebe. Não conseguiu jogar hoje ainda, né, Matos? Não, não conseguiu jogar aquele futebol que a gente espera do Fabrício. Não sei se bem marcado, não sei se apareceu muitas oportunidades para ele. Não sei se não está conseguindo se deslocar, se entender com o Belo. É, mas eu esperava um pouquinho mais do Fabrício. Esperava um pouquinho mais também do Marcinho. Marcinho é excelente jogador, ele consegue tirar algumas jogadas onde não existe aquele espaço, aquele chute curto. Por enquanto ainda não está funcionando muito bem. A bola rolada atrás, Patrick domina, vai para cima da marcação, para fora. E eu vou mais fundo. Eu esperava muito mais da equipe do Benfica. Também esperava muito mais. Também esperava muito mais. Tudo certo. Marcinho domina, girou, bateu para fora. A bola acabou esparrando ali no... 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 No Pipoca, voltando com o goleiro, mas foi sem querer, tudo certo. Bola para o Benfica. Recebe Marcinho, tenta girar, não consegue. No meio, Fabrício. Do outro lado, sozinho, William Bodinho. Já chegou na marcação. O Pipoca certinho na marcação, na cobertura. O contra-ataque do Nião. Marcinho, levou para o meio. Pipoca passou, não fechou o Marcinho. Além do belo da equipe do Benfica, dá para destacar também o William Bodinho. Está muito bem na partida também. É o que mais tenta, mais na marcação, mais tenta jogadas individuais ali, finalizações. Leva no fundo o Fabrício, bate para fora, ou o tour do gol da equipe do Benfica. É. E a equipe do Nião e B é muito mais completa, joga todo mundo junto. E destaque especial para o Pipoca, que está fazendo excelente partida. A batida no meio, parece ali que foi no braço, mas dá apenas escanteio e arbitragem, Matos. É, cortou ali, disse que foi sem querer. Ele disse que o braço estava fechado ali, é só escanteio para a equipe do Nião e B. 3 a 1, vence a equipe do Nião e B. Num baita jogo de futsal. Woodson. Douglas. Olha o Dani, leva no fundo, só na cobertura. O Patrick na malandragem, deixa sair tiro de meta. Tenta entrar no jogo, é a torcida do Benfica e a torcida do Nião aqui do outro lado também. Responde. Já responde. E vamos ser realistas? A torcida do Nião abafa a torcida do Benfica. É, a torcida também, porque está com o resultado, né? Então aí ela se manifesta com mais força, com mais vontade. Dani, tenta cortar para o meio, não consegue. Chega a falta do William. Foi na nossa frente. Falta em dois lances, bem marcado. Foi uma obstrução, né? Mão levantada, não conta falta. Já cobrada para a equipe do Nião e B. Woodson, deixa com o Douglas. Mercinho, Douglas. De bate pronto para fora, Madison. Chance desperdiçada pelo Douglas. Essa bola consegue chutar um pouco mais baixo, deslocada do goleiro. Fatalmente seria o quarto gol da equipe do Nião e B, que vem vencendo por 3 a 1, num excelente jogo de futsal. Patrick, vai para cima do Woodson. Abre no Fabrício, aqui pelo lado esquerdo. Mercinho na marcação. Chega Mercinho de primeira em cima do Dani. Marcação perfeita, bem fechada da equipe do Nião e B. Não está fácil de encontrar o espaço. Girou o Fabrício Lucas. Agora o Fabrício vai bater. Gol! Do Benfica, Fabrício! Bota fogo no jogo, Madison. 3 a 2. Bota fogo no jogo, Fabrício. Fabrício estava devendo um pouco na partida, agora apareceu bem na raça, na vontade. Se esforçou, não desistiu do lance. E com chute forte, acabou fazendo o segundo gol da equipe do Benfica, que cresce na partida. 3 a 2, não tem nada definido ainda, Julio. É, temos um jogo, Madison. Temos um jogo, temos um jogo. 3 a 2, tudo pode acontecer. Por muito pouco, o Mercinho não chega nessa bola. Velocidade, um pouquinho ele conseguia alcançar a bola. E aí, seria um balde de água fria para as pretensões do Benfica. Falta cartão amarelo para o Douglas, falta em cima do Fabrício, que cresce na partida. Estava precisando desse gol aí para dar uma crescida na partida, estava devendo um pouquinho e já está melhor o Fabrício, já participa mais. É, e o Douglas deu uma chegada legal agora, rendeu para ele o cartão amarelo, viu, Madison? É, foi forte, né? Chegada forte, conversa ali o técnico com... Ó, é isso aí que a gente pensa em segurança dentro do ginásio. O pessoal do Benfica foi lá na rede, fez aquele tradicional abafa na rede. Fez segurança, os 4 seguranças imediatamente, 5, saíram de onde estavam e foram lá e pediram para baixar a bola. Perfeito. Parabéns, é isso aí. É isso. Poderia ter evitado um monte de... Ó, a gente não vai tocar no assunto de novo, mas algumas situações que aconteceram poderiam ser evitadas, mas tá bom. Pelo menos está assim, tá... Autorizado o Patrick Lucas! Pra fora! Defesaço do goleiro Lucas. Cresce na partida do Benfica. Autorizado o Marcinho. William Lucas, mais uma! É mais um escanteio. Chutou forte agora o William Barcelos, ia pegando o rosto do Lucas, defendeu. Aí, cruzada assim não. Olha o Douglas, pra cima da marcação, tenta sair do Patrick e não consegue. Dani. Pipoca. William, recupera bem o William, falta do Pipoca. A Pipoca reclama que foi encostada ali pelo William. Tá marcada a falta, já cobrado pela equipe do Benfica. Tenta sair Patrick e dá marcação do Dani. Vai pra cima dele. Passa a linha aqui de verde a quadra. Voltou. Conseguiu sair do Dani. Tentou achar o Fabrício. Se passa ali no meio, chega no Fabrício limpinho, Amadson. Se passa, fatalmente vão conseguir encostar a bola, que ele tava sozinho no meio da área. No deslocamento do Fabrício, mas foi interceptada a bola. Bola de novo pro Benfica. Lateral pro Benfica. A bola chega na frente pro Marcinho. Devolve no Patrick. Achou o Marcinho. Tentou de letra, a bola saiu, Amadson. É isso mesmo. Desloca dentro da área, balança. Ficou em posição livre dentro da área, pode ficar tranquilo que o Belo vai tocar a bola pra ti. Desperdição, a grande chance agora é o Marcinho. Tentou dar um toque de primeira de calcanhar. Quase, quase consegue enganar o goleiro Lucas. A bola saiu. O cara vai jogar uma bola com... Se jogar uma bola com o Patrick e é uma pelada, o cara vai receber a bola toda a vida. Não vai chegar, né? Porque acha que nunca vai chegar mesmo, ninguém toca a bola. Sai, pega um cara desse e a bola chega redonda toda a vida. Pode se deslocar, se estiver sozinho na área, a bola vai chegar, porque o Belo acha. O contra-ataque, olha o Patrick, bateu em cima do Lucas. O Pipoca, o contra-ataque com o Hudson. Que isso que defesa, Cristiano Júnior. Pegou bem o Lucas, mas a defesa do Cristiano Júnior foi espetacular. No pé da trave, espetacular a defesa do Cristiano Júnior. Uma das mais difíceis que eu vi nesse campeonato até agora. Olha, essa não foi Monster, foi The Monster. Foi uma bela de uma defesa, ele no pé da trave, ele conseguiu dar um tapa na bruxa, jogou a bola pra fora. Baita de uma defesa. Patrick, achou o Juninho Mauro, bola rolada atrás. Pro William, bola pra fora. Marcinho pediu a bola na esquerda, estava sozinho. E foi descansar o Fabrício, viu? Já estava melhor no jogo. O Fabrício já, esse segundo tempo, está bem melhor do que o Fabrício do primeiro tempo. Marcinho escorregou, tocou errado. É três contra dois, chega bem no corte o Patrick. Vai pra cima da marcação. Corta bem ali o Hudson. Está valendo tudo. O jogo ganha emoção, hein? Qualquer bola agora é fatal. Que bola do Dani pro Douglas, não conseguiu dominar. Marcou a falta retroativa. Olha o Patrick, melhor pro Pipoca. Tentava levar no fundo, conseguiu cortar ainda a equipe do Benfica. Juninho Mauro. Vai pra cima. Patrick. Passa pelo Pipoca. Chega bem o Hudson na cobertura. Preciso, o Hudson não está aparecendo fazendo gols, mas está preciso na marcação aqui atrás. Fazendo um papel que eu não estou acostumado de ver. Marcação fechada. O time do Niany B está fazendo uma marcação muito boa. Sabe da qualidade técnica dos jogadores do Benfica. Qualidade individual. Então a marcação tem que ser realmente bem reforçada. O Hudson tem que voltar pra ajudar um pouco. Está funcionando muito bem. Se está faltando o Hudson um pouco no ataque, o Hudson fazendo os gols, está sobrando o Hudson na marcação. Porque, Mads, a Tônica é assim. Olha, só um minutinho que a gente já vai trocar figurinhas aqui. A Tônica é a seguinte. Vence a equipe do Nova Brasília hoje, força a equipe do Benfica a entrar por uma vitória. E joga pelo empate na próxima partida. Sim. Se joga fechadinho do jeito que está, tem grande vantagem a equipe do União. O time que sair com a vitória aqui leva uma grande vantagem. Lega a vantagem de jogar por empate e leva vontade de até perder e conseguir a classificação pra final nos pênaltis. Em caso de vitória, terminando assim, vitória do Benfica tem prorrogação ou é pênalti direto, Mads? Eu vou dar uma olhada, mas se não me engano tem prorrogação. Beleza. Patrick, recebe. Marcinho. Recebe o William. Patrick, Marcinho. É só confirmar, tá, Júlio? Mas quase certeza que tem prorrogação, sim. Ok. Ala, vai pegar a ala aqui. Tá pedindo pra alguém passar, mas vai até pegar a ala. Não, cortou pra esquerda. Cortou pro meio. Chega bem o Douglas na marcação, a bola sai, favorece a equipe do União. Tem tempo pedido, Mads? Tem tempo pedido pra equipe do União NB. Lembrando que essa transmissão tem o apoio de Mastercell, revenda vivo para Garopaba e Imituba. JM Divisórias, a certeza da qualidade. Galeria Jack, localização privilegiada no centro da cidade. Word, informática, computadores e assistência técnica. Imbi, frio, climatização, colocando seu ambiente no clima certo. Ibitrans, o novo conceito e autoescola para Imituba. SNET Telecom, nada é mais veloz. Maison Team Bags, moda masculina e feminina. Joalheria, ótica, Eduardo e Eduardo, skate, surf shop. Ortobon, tecnologia do sono para seu bem-estar. Wolf, segurança, porque segurança é fundamental. Espaço dive, alimentação, Herbalife para atletas de alto nível. E LPA, comunicação visual 100% Ibitubense. É isso aí, times voltando para a quadra. Voltando aí o que, Matos? Uns 10 minutos menos que isso, né? É, acredito que uns 8 minutos. A gente não tem como saber, só para explicar para o pessoal de casa, começou a acompanhar agora. Placar eletrônico, ele deu defeito. Então a gente só tem o controle da mesa. E daí a gente não consegue acompanhar o controle da mesa. Hudson, recebe lá pelo lado esquerdo. Vai para cima da marcação, cortou para o meio. A batida em cima da marcação. Voltou para o Douglas. Troca passa a equipe do União, Mercinho. Lindo lance, chega no fundo. Juninho, bota para fora. Esse cara é muito rápido embaixo da trave, Matos. O Juninho, sim. Cristiano Junho está jogando muito. E o Juninho Mauro também está ajudando bastante quando entra. Colabora bastante ali com a equipe do Benfica. Aproveita pouco os jogadores no banco, a equipe do Benfica. A equipe do União e B parece que aproveita um pouco mais. Não é para menos que o Juninho deixou o Juliano no banco, né? Sim. Não é para menos. É um baita de um goleiro. Mercinho. Tem dois na marcação. O giro. A batida. Fraquinho. Chega bem o Cristiano Júnior. Faltou força, não pegou bem na bola o Mercinho, que já estava meio desequilibrado. É aí, defendeu fácil agora o Cristiano Júnior. Juninho Mauro. Marcinho bateu, bateu torto, bateu para fora, sem perigo. Vence a equipe do União NB. Três união. Um para a equipe do Benfica. Marcinho ainda está devendo. É um jogador espetacular que ele pode decidir a qualquer momento. Marcinho, lá vem o Belo. Olha o Belo. Tentou a jogada de efeito, não conseguiu. Agora é falta do Patrick em cima do Pipoca. Falta, vai secando a quadra ali. O mudinho, né? Foi falta do Belo. Hoje não dá para ver liberdade e liberdade, Manso. Não, hoje não. Hoje não. O jogo vai ser pegado, vai ter faltas. Tem o segundo jogo ainda pela frente. Promete ser um bom jogo também. Hoje não tem liberdade e liberdade. A bola chega com o Pipoca. A bola atrás com o Hudson. Toca, passe. Troca, passe. Vai aí lhe deixando o tempo passar. Vence o jogo por três a um e vai levando uma vantagem importantíssima pela proposta de jogo da equipe do União que esse cara chamado Casinho achou o sistema correto de marcação da equipe do União. Eu acredito até, Júlio, isso aí depois tem que ver com o Casinho, eu acho que foi durante o jogo de hoje. Ele notou que a saída de bola do Benfica não estava tão boa assim e forçava a marcação. Olha como tem sempre dois jogadores no campo de ataque, no campo de defesa da equipe do Benfica, para forçar, para dificultar a saída de bola. Patrick, a bola no meio, Juninho, Mauro, chega dividindo com o Hudson, lateral para o Benfica. Faz aquele remedinho ali, fez um bem para a garganta. É? Que bom. Valeu, Cabrinha, pelo remedinho. A bola chega, Marcinho, em cima da marcação. Douglas! Presta atenção no serviço, meu garoto! É... Não é fácil. Jogou a bola lá para cima, desperdiçando uma jogada agora a equipe do União e NB. Mas já consegue recuperar a bola. E a gente vai acompanhando aqui o Campeonato Brasileiro da Série B. Na sequência a gente vai acompanhar o jogo da equipe de Criciúma e Goiás. O jogo começa 21h30. Na sequência a gente traz também o resultado aí do Tigre, do Sul de Santa Catarina, capital nacional do carvão. É o Criciúma e Santa Catarina na Série B. Olha o Mersinho, tenta a jogada de efeito, a bola sobra para o Douglas. Douglas no Mersinho, pelo lado direito. Segura, vem o Patrick, brinca na frente dele. Que é isso, Patrick! A bola na frente para o Douglas, domina. Joga muito bem a equipe do União. E parece que... A equipe do Benfica está satisfeita com esse 3x1. Acha que não chega mais, Matos. 3x2, né? Está 3x2. É, mas é um placar muito próximo. Você pode virar a qualquer momento. Em dois lances a equipe do Benfica pode virar. Então é um placar muito magro para o time do União e o NB ficar administrando. A gente não sabe quanto tempo falta. E... É, desse jeito aí, desperdiçando essas oportunidades assim, desperdiçando essa bola, já fica complicado. O Benfica precisa de pelo menos um gol para empatar a partida, para levar tudo para o segundo jogo. Falta um gol e a gente não sabe quanto tempo falta, né? Pelo que a gente pode acompanhar aqui, parece que tem três faltas. Para o União e uma para o Benfica, a gente não consegue acompanhar direito nem o número de faltas. A bola chega com o Patrick aqui atrás. Quadra de defesa, passa a linha aqui, divide a quadra. Lado direito de ataque. Segura, domina. Bateu o Lucas Espezim. A primeira dele por muito pouco não chega ao empate. É, Lucas Espezim para a rotação do jogo agora. E entrou bem. Madson, falta aí aproximadamente sete minutos para terminar o jogo. Bastante jogo pela frente ainda. Bastante, não tem nada definido. Passou muito perto de empatar a partida agora a equipe do Benfica. A bola cruzada na área ali por pouco, não sobra para o Lucas Espezim. A bola chegou, o Marcinho, opa! Pênalti. Falta do Hudson, foi fora da área. Fora da área. Fora da área, muito bem marcada. Falta e cartão amarelo para o Hudson. Bola fora da área, marcada pela arbitragem. Ele ainda tinha o goleiro pela frente, mas era uma chance bem clara de fazer o gol. Eu acho até que... O cartão poderia ter sido vermelho. O cartão amarelo foi pouco. O Marcinho ia fazer a finalização. Foi impedido de fazer a finalização. E só tinha ele, o goleiro. Era uma chance clara e manifesta de gol. Acho que o cartão amarelo ficou barato. Está no lucro, então, o nosso amigo Hudson. O de gol. Autorizado, Patrick. Vai para a bola. A batida sobrou. A bola tocada atrás para o Marcinho. Bateu para fora. Não é a noite do Marcinho. Não tem acertado os chutes. Não tem aproveitado as oportunidades. Mas é um excelente jogador que pode aproveitar uma oportunidade e pode criar uma jogada a qualquer momento. Dois na marcação do Marcinho. O Marcinho ainda ganhou lateral. Jogador inteligente, né? Jogador com recurso. Demorou na cobrança. É, venceu os quatro segundos. Virou reversão. Que bola perigosa do Patrick. Cruzada, né? Cruzada, sem goleiro. A bola na frente. Marcinho. Recebe o Fabrício. Por entre as pernas do Dani. Bem na cobertura o Hudson. Passa pelo primeiro. Não consegue no segundo. A bola chega no Marcinho. É outro sobrenatural que eu acho que vem no mesmo disco voador do Patrick. São os dois maiores jogadores do futsal da história de Mituba. O recurso que esses dois caras tem, que esses caras tem, o Hudson, o Patrick, o Dani, o recurso que esses caras tem é fora de série, cara. O Hudson é um pouquinho mais abaixo do Belo, mas também é espetacular. E o Dani? O Dani vem fazendo um campeonato brilhante. Esse eu acho que ele veio ali dentro da mala do Patrick, dentro do disco voador, viu? Marcinho tenta novamente jogar individual, novamente bloqueado. Patrick. Pede a movimentação do seu time. Leva para o meio. A batida prensada em cima do Hudson. É mais um lateral. É mais um lateral para o Benfica que perde por 3 a 2. Amigo, estão faltando aí uns 5 minutos para terminar o jogo. É, é a hora dos diferentes começarem a brilhar. É, o Hudson pediu para descansar um pouquinho. Saiu e entrou o Douglas. O Douglas tem que entrar muito bem, porque o Hudson está jogando muito. Mas já entrou também durante a partida, está quente. Ele está ligado na partida também, o Douglas. Patrick, se movimenta Lucas Espevizinho. Corta bem o Marcinho. Não perdeu nenhuma para o Patrick ainda, viu? O Marcinho ainda não perdeu nenhuma para o Patrick. Nenhuma jogada individual do Patrick, ele conseguiu passar. Está muito bem marcado, conseguiu cuidar bem a marcação. O Marcinho que é rápido. Então mesmo quando tem uma jogada rápida, ele consegue bloquear. Então vem bem na marcação, Marcinho. A gente vai pedindo desculpa para o pessoal aí, que a gente não está conseguindo. Problema no site aqui. Olha o gol. Olha o atida. Chega bem o Cristiano Júnior. A gente não está conseguindo ler as mensagens aqui. Mas pode mandar a mensagem para o WhatsApp, né, Julio? Manda a mensagem para o WhatsApp que a gente vai ler com certeza, galera. Sabe qual é o telefone? 9616-3652. Repetindo. 9616-3652. Mande sua mensagem, a gente vai ler com certeza na hora, viu, galera? Caiu ali. Não não marca nada. Segue o jogo. Lucas sai jogando com pipoca. A bola no Mersinho. Chega bem o Patrick. Cortou para o meio o Patrick. Errado. Mersinho passa pelo primeiro. Deixa a bola no Douglas em cima da marcação do Marcinho. Pipoca corta para o meio. Deixou a bola no Mersinho muito forte. O Mersinho também não entendeu. A bola saiu. Já sai jogando rapidinho. Patrick. A bola sai lateral. Manda um abraço para o Lucas. Foi técnico do Vila Nova. Lucas Sebastian. Lucas Sebastian. Manda um abraço para eles que estão lá ligadinhos lá. Acompanhando a transmissão da TV Nosso Povo. Lucas, Ricardo, Leninha e a Richelle. Todo mundo ligadinho lá na transmissão da TV Nosso Povo. Douglas domina. Sai da marcação. Rola atrás no pipoca. Há uma bola forçada, espetada. Não consegue sair o Nova Brasília. Patrick. Aqui na esquerda. William Bodinho. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta. Saiu jogando errado agora o Lucas. O Lucas Tim, viu, Madson. Muito apavorada na saída de bola agora a equipe do União. Vence por 3x2. Soltando em menos de 5 minutos. É. O domínio de bola agora realmente é do Benfica. Bola sempre nos pés do Patrick para tentar algo diferente. E o União e o NB vai cuidando mais da marcação. Isso aí é visível, né? Bola sempre com um belo. Tentando a jogada. Jogada também com o Marcinho. Tentando o chute de fora. Então realmente agora está um pouco melhor o Benfica que corre atrás do resultado. Já que está 3x2 para a equipe do Benfica. Lembrando que essa transmissão tem o apoio de Mastercell Revenda Vivo para Garopaba e Imbituba. JM Divisórias. A certeza da qualidade. Galeria, já que localização privilegiada no centro da cidade. Word Informática, Computadores e Assistência Técnica. Imbi Frio Climatização. Colocando o seu ambiente no clima certo. Imbi Trans, o novo conceito em alta escola para Imbituba. SNET Telecom. Nada é mais veloz. Maison Time Bags. Moda masculina e feminina. Joalheria e ótica Eduardo. Eduardo Skate Surf Shop. Ortopom. Tecnologia do sono para seu bem-estar. Wolf Segurança. Porque segurança é fundamental. Espaço Dive. Alimentação Herbalave para atletas de alto nível. E LPA. Comunicação visual 100% em Imbituba. Faltando 3 minutos, 30 segundos para terminar o jogo. Três para a equipe União. Dois para a equipe do Benfica. Mandar um abraço para o amigo Edi. Da World Informática. Está acompanhando também a partida lá. Dentro da World. Sempre fica um pouquinho mais tarde. Arrumando para dar aquela assistência especial para os clientes dele. Um grande abraço. E está dizendo que a partida está excelente. A bola no meio escorregou. Olha o Pipoca. Linda a saída do Pipoca. Chega bem na cobertura. O Lucas Spezin. Mercinho. Tenta a jogada. Segurou. Dominou. Vem 2, 3 da marcação. Ele limpa a jogada no Hudson. A bola volta nele. Foi falta. Deu nada a arbitragem. Chega bem. Pipoca na cobertura. Agora sim. Falta do Fabrício em cima do Pipoca. Inteligentíssimo o Pipoca. Carregou a bola até o fundo da quadra. Esperou. A falta recebeu. Conseguiu matar a jogada. Matos, e a equipe do Benfica? O que é que agora tem de fazer para buscar esse empate? Para diminuir o prejuízo na partida e na sequência do campeonato? Joga certo a equipe do Benfica. Vem tocando. Vai tentando umas jogadas ali com o Belo. O problema é que a equipe do União NB está muito bem fechada. Mas está jogando certo a equipe do Benfica. Tocando a bola. Tentando arruxar os espaços. Procurar o Belo. O Belo consegue chegar até atravessar a área. Consegue achar o espaço ali para tentar pensar a jogada. Só porque o passe final ele não consegue encontrar um jogador livre para tentar fazer a finalização. Mandar um abraço aí para a galera lá em Minas Gerais. Bigu lá em Minas Gerais. Show, show mesmo. Pode mandar os recados aí para o WhatsApp que a gente vai lendo aqui em medida do possível. Que o jogo está pegado. Quinta falta do União. Estourado o limite de faltas do União. Quinta falta. Três faltas para a equipe do Benfica. Patrick na bola. Um abraço também para o Luiz Alfredo. Doca Máscara. Autorizado. Patrick na bola batida. Gol! Dele! Do cara que desceu de descovoador na cidade de Ibituba. Do Sobrenatural. Do Fenômeno Patrick. Empata o jogo, Madson. É como a gente estava comentando, Júlio. É a hora do diferente aparecer. E o diferente apareceu. Uma cobrança de pauta espetacular. Belo empata o jogo. E deixa tudo igual para a equipe do Benfica. Espetacular. É a hora do diferente aparecer. Apareceu o diferente da equipe do Benfica. É, cara. Empata o jogo. Empata tudo. Três a três, Madson. Só uma correção, viu? Não era o Bigu. Era o Negão que estava mandando a mensagem. Negão sem participar da nossa transmissão. O Gerro do Carlinho. O Gerro do Carlinho que estava ligado aí. Está ligadinho também lá em Floripa, na grande Florianópolis. Valeu, Negão. Um abraço. O Negão que também está sempre ligadinho. Sempre ligadinho. Sempre ligadinho. Quando não está jogando por aqui, não está passeando aqui na cidade. Está em casa acompanhando aí a transmissão da TV Nosso Povo. Seca a quadra ali agora. lateral ali para a equipe do União NB. Ainda temos jogo pela frente. Não tem nada definido ainda. Olha o Fabrício no contra-ataque. Chega bem no corte da equipe do União. Lembrando que o União está com o... O União está com o número de faltas estourados. Qualquer falta agora é o perigoso para a equipe do União NB. A bola no fundo. A batida! Gol! Golaço! Golaço! Gol de craque de gênio! Mais um que veio de outro mundo! Um petardo! Um golaço que cala a torcida do Benfica! Vem mais um gol do União! É o quarto gol, Madson! Quarto gol da equipe do União. O diferente aparece. Se apareceu o diferente da equipe do Benfica, apareceu o diferente agora da equipe do União NB. Dani, num golaço! É o momento de aparecer os diferentes, Július. E eles estão aparecendo. Madson, até para ser narrador, o coração tem que estar em dia. Porque se não, meu amigo, é complicado. Que jogaço! Que jogaço! Que jogaço de bola! Que jogaço! Um jogo digno numa final, né? É uma final antecipada, com todo respeito ao centro futsal e Otáfalo. Olha, Patrick, no meio, Fabrício! Lucas! O busto também, o Lucas! Joga a bola para cima, joga a bola para fora, sente ali o Lucas Tim. E dá a acalmada no jogo. Agora, todo mundo em cima da mesa, para saber quanto tempo falta, tudo. E a sorte é que nós temos seguranças aqui, né? Aquilo que a gente temia, infelizmente, não aconteceu. Hoje tem segurança. Que bom! Porque inibe, né? Qualquer tentativa, qualquer coisa inibe. Aconteceu a tentativa de chegar ali, em cima do coisa. O Guilherme coloca uma pressão ali também. Então, essa... Tendo as seguranças, inibe qualquer tipo de pressão. É claro, sem o placar eletrônico, lógico que iria existir uma pressão... É complicado. Em cima do... Em cima do controle, né? Em cima do tempo de jogo. Um minuto e dez. Está todo mundo aí querendo ficar ligado no tempo. É, como não tem tempo no placar, vai. Todo mundo em cima da mesa, realmente. Um jogo pegado desse, diferença de um gol, qualquer segundo pode fazer a diferença. Com certeza, qualquer segundo faz a diferença. E vai de goleiro linha a equipe do Benfica. Marcinho já trocou a camisa. Se bem treinado, pode fazer a diferença. Mas tem que ser muito bem treinado. Especialista nesse tipo de jogada é o Bolinha. Normalmente ele treina bem as suas equipes para jogar como goleiro linha. Normalmente funciona. Normalmente ele tem bons jogadores também para exercer a função. O Marcelinho foi utilizado duas vezes nesse campeonato e funcionou muito bem. Vamos ver como é que se comporta como goleiro linha a equipe do Benfica. Faltando um minuto e dez para acabar a partida. Tudo parado. Está sentindo ali o goleiro Lucas Tim. Lembrando que essa transmissão tem apoio de Master Cell, Revenda Vivo, Paragaropaba e Imbituba. JM Divisórias, a certeza da qualidade. Galeria Jaque, localização privilegiada no centro da cidade. Word, informática, computadores e assistência técnica. Imbi Frio, climatização, colocando o seu ambiente no clima certo. Imbi Trans, o novo conceito e autoescola para Imbituba. S-Net e Telecom, nada é mais veloz. Mesmo Temer Bags, moda masculina e feminina. Joalheria Iórtica Eduardo e Eduardo Skate Surf Shop. Ortobon, tecnologia do sono para seu bem-estar. Wolf Segurança, porque segurança é fundamental. Espaço dive, alimentação, ebalife para atletas de alto nível. E LPA, comunicação visual, 100% Imbitumense. É, Júlio, se daqui está assim tão emocionante assistir, imagina aí transmitindo, meu parceiro. Se hoje está assim, sexta-feira o bicho vai pegar mais ainda o Dogão lá de Joinville. É isso mesmo. Bem colocado, hein? Seu João vai dar um recadinho ali? Pessoal, por favor, evite, 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 por favor, não jogue. E aí o seu João dando recado, pedindo para as torcidas, ambas as torcidas, não jogarem objetos para dentro da quadra, né? Tá aí o recado de São João, né? Pedindo para evitar de jogar líquido, jogar qualquer tipo de objeto para dentro da quadra, para evitar que, para cuidar da integridade física dos atletas que estão participando da partida. É isso aí então, Márcio. Recado dado, que a galera aí tem que se comportar. Faltando aí um minuto, dez segundos. Agora, flare-pay do Belo. Não esperava uma coisa diferente realmente do Belo. A bola na frente, dominou. Gira, a bola sobrou no Pipoca. É o Nova Brasília no ataque, vence por quatro a três. Márcio, que jogo é esse? E jogaço, diga, numa final, faltando agora menos de um minuto para acabar o jogo. É a bola do jogo agora. Tem esse minuto para tentar fazer alguma coisa diferente a equipe do Benfica. E lembrando que o Nova Brasília não pode fazer falta, amiga. Aí é chubo grosso. É tiro livre direto para a equipe do Benfica. Campeonato Brasileiro Série B. Criciúma já, a bola já está rolando zero a zero no estádio Heriberto Wilson. É a bola do Benfica. Bola do Benfica, bola rolada atrás. Patrick, segura. É goleiro linha. Tem goleiro linha. Marcinho, Patrick. Uma bobeira aí pode definir o jogo a equipe do União. A bola vem, gol! Gol! É! A do Benfica! Numa jogadinha ensaiada, bem tramada, a bola no meio. E o gol do Benfica, Madson! Empata a partida. Faltando poucos segundos para acabar o jogo. Tudo igual. E funcionou, funcionou muito bem o goleiro linha da equipe do Benfica. Tudo igual. Agora vai se concentrar a equipe do Benfica. para evitar que tome mais um gol, para que alguém saia no coisa. Não está valendo nada, a bola tem que ser jogada para frente. No campo já mudou a regra, mas aqui ainda não. Patrick, vai para cima a equipe do Benfica. 4x4, meu amigo, é! Que jogão digno de final. A virada do Bodinho para fora! É, tentou a virada, virou rápido ali. O William Bodinho. Faltando pouquinho para acabar o jogo. É um abraço para o meu querido amigo Negão. Um abraço também, um bom jogo da RWCTV. TV Nosso Povo. O Benfica teve a apresentar e começou no Paz Leme. Só pedir aí para quem mandou a mensagem aí, nos dizer quem é o nome que a gente não tem aqui. Não sabe quem é o nome. Um abraço aí, galera. Ligadinho aí na TV. Nosso Povo, Cidadino 2016. Se fecha, União NB, para tentar segurar pelo menos esse empate. A batida, Lucas! Segura o empate, o goleiro, Lucas! Falta poucos segundos aí. Se não me engano, falta 5 ou 6 segundos para acabar o jogo. 6 segundos! Pode vai terminar o jogo. Patrick leva para o meio. Vem na marcação o... Fim de papo, fim de jogo! 4, o Benfica. 4 para a equipe, Tunião NB. Sensacional partida. Jogo equilibrado. Partida resolvida nos detalhes. Os diferentes tomaram conta do final do jogo. Patrick Bellon, na cobrança de falta, espetacular. Dani conseguiu colocar o Norro Brasília na frente de novo, num chute espetacular. E na jogada do goleiro linha, falta empatar a equipe do Benfica. Aguardem, que será uma semifinal. Jogo de volta, espetacular. Júlio Carvalho. Gustavo de Minas Gerais, mandando um abraço aí para o Negão. Show! Galera aí! Ligadinha! Vão tomar aguinha! Vão tomar aguinha! Tá falhando a voz! Vão respirar! Vão respirar! Porque tem mais semifinal vindo por aí, galera! TV Nosso Povo, acompanhando o Cidadino 2016! Você que gosta de qualidade, tem bom gosto e aprecia ser bem atendido, convidamos para que visite as lojas da Galeria Jaque. Ampla variedade de produtos e serviços em apenas um lugar. Você que ainda não é habilitado, chegou a hora de dar este grande passo em sua vida. A Inbitrans conta com uma equipe super treinada para lhe dar todo o apoio em todas as fases do processo de formação de condutores. Facilitamos o pagamento, aguardamos você para conversar e para avaliarmos as melhores condições para que você saia dirigindo por aí. A Inbitrans, novo conceito de autoescola para a Inbituba. A JM Divisórias e Decorações oferece para seus clientes um atendimento personalizado. Profissionais especializados identificam a sua necessidade e fornecem um orçamento sem compromisso, com preço acessível e condições de pagamento facilitadas. A fabricação é própria. JM Divisórias e Decorações. A certeza da qualidade. A Imbifrio está com uma grande promoção de ar-condicionado 9000 BTUs, quente e frio, com 3 anos de garantia. O orçamento é sem compromisso. Não perca esta oportunidade para ficar confortável o ano todo. Imbifrio Climatização, colocando seu ambiente no clima certo. A LPA Comunicação Visual está agora em novo endereço, na Avenida Santa Catarina 686. Há 9 anos, oferece serviços de qualidade com a seriedade como diferencial. A LPA é 100% inbitubense. Aguardamos sua visita. A Orto Bom está no centro da Imbituba, com diversas opções em colchões. A escolha do colchão é feita com a orientação de profissionais habilitados, que orientarão a melhor compra, de acordo com o biotipo individual. Aproveite as condições de pagamento em até 10 vezes. Aguardamos a sua visita para um orçamento sem compromisso. Colchões Orto Bom, tecnologia do sono para o seu bem-estar. Venha para a Snet. Só aqui você encontra planos residenciais, corporativos, combos, além da internet ultra banda larga via fibra ótica. Internet de 3 megas a 45,90 no Combo Voice. Conheça também a internet ultra banda larga Snet Telecom, com velocidades de até 100 mega e tecnologia via fibra ótica. E para quem já é nosso cliente, estamos com a promoção Indique um Amigo e ganhe mensalidade grátis. Confira o regulamento. Snet Telecom. Nada é mais veloz. Para pessoas que fazem a diferença nesse mundão de Deus. Vestidas para momentos especiais, ou apenas para deslizar pelas ruas da pequena grande cidade. Maison TM Bags. Moda masculina e feminina. Entregamos em todo o Brasil. Visite nosso site. www.maisontmbags.com.br Assistência técnica em celulares e tablets. Acessórios para todos os modelos. Mastercell Revenda Vivo. Aqui você encontra tudo para seu celular. Quer navegar com a melhor internet e cobertura do Brasil? Venha em uma das nossas lojas. Em Bituba, em frente ao terminal. E no centro de Garopaba. Wolf Segurança Privada. Prestamos serviços de segurança para todos os tipos de evento. Controle de acesso para hotéis, condomínios e empresas em geral. Serviço de recepcionistas e porteiros. Ronda motorizada. Segurança pessoal. Com a Wolf, a segurança deixa de ser um problema para você ou sua empresa. Entre em contato e conheça todos os nossos serviços. 9612-5189. Ou 9643-6374. Facebook.com.br Wolf segue. Wolf Segurança Privada. World Informática. Computadores e Tecnologia. Tem sido a parceira ideal para empresas que buscam agilidade em soluções de informática. Assistência técnica, venda de computadores e acessórios e manutenção. Aceita chamadas para atendimento a domicílio. Visite nossa loja. Consulte nossas condições. E venha fazer parte de nossa satisfeita clientela. World Informática. Computadores e Tecnologia. No centro de Imbituba. Pensando em dar aquele upgrade no som do seu carrão? Então passe na João Paulo Autossom. E conheça nossos produtos e serviços. As melhores condições com as melhores marcas. Também instalação de alarmes e trio elétrico. João Paulo Autossom. No pátio do Tareco Automóveis. Em Imbituba. A qualidade que sua caranga merece. Com o melhor atendimento. Beleza galera, voltamos ao som de Jimmy Cliff. Aqui no ginásio, ele vai Francisco. Para dar uma acalmada, né? Para dar uma acalmada que o segundo jogo da noite está por começar. O menino Matheus da equipe do Tafalou hoje durante a tarde. Mandou uma mensagem aí para a gente conversando. Júlia aí a garganta preparada porque vai ser dois jogão. Principalmente o primeiro. Está aí. 4 a 4. Um jogão show de bola. E eu quero mandar um recado aqui. Quem foi que mandou mesmo aqui? Foi o... Menino lá de Minas Gerais, né? Para mandar aí um... Tem que apanhar de cinta. Agora vai sair. Vamos ver. Na equipe do Tafalou, goleiro Andrei, tendo em vista que o goleiro foi expulso na outra partida. Então cumpre suspensão. Andrei é no gol do goleiro sub-15. Menino do sub-15, viu Matheus? Que pedreira. Andrei, que pedreira. Te vira, parceiro. Porque do outro lado tem só Natan, João Miguel, Sabugo, Dilma e Buleano Ronaldo no banco. Bola rolando para a segunda semifinal da noite. Entre Tafalou e Centro Tomás Imóveis. Centro Tomás Imóveis e Tafalou, Matheus Martins. Vamos para a escalação das equipes. Lá vem o centro já. Não. Vem Andrei no gol. Vai o Alemão. Tilico. Alain e Matheus. Pela equipe do Tafalou Barrapleg. E o Caíbe também no banco de reservas. Caíbe também é outra novidade. Reforço para a equipe do Tafalou. A equipe do Centro, todo mundo já conhece, né? O Wilson no gol. Vai de Sabugo, Dilma, João Miguel e o Natan. O Wilson goleirinho mais ou menos, viu? A bolacha. Os melhores jogadores do campeonato, sem dúvida nenhuma. Os melhores goleiros do campeonato, ele e o Lucas Tinta. Fazendo um campeonato espetacular. Otilico recupera a bola para a equipe do Tafalou. Matheus bate em cima da marcação do João Miguel. Sai a lateral para a equipe do Tafalou. O Dilma é chato, hein, amigo? Olha para um lado e toca para o outro, hein? É bem estilo de jogo dele mesmo. Tafalou que se classificou na bacia das almas, né? Dependendo do resultado de uma derrota improvável da equipe do Granada, que acabou acontecendo, beneficiando a equipe do Tafalou. Veio para essa semifinal. E vem o Centro. Não é 100% do campeonato, mas vem invicto, né? O último jogo acabou empatando com a equipe do Vila Nova, mas não tem, não conhece derrotas ainda no campeonato da equipe do Centro Futsal. É, e continua. Agora não mais 100% a equipe do União, porque... Acabou empatando com a equipe do Vila Nova, mas não conhece derrota, né? Não conhece derrota, assim como a equipe do Centro. Então, estão na mesma situação no campeonato. É isso. Tilico, sai jogando para a equipe do Tafalou. A bola na frente para o Matheus. Limpou, levou no fundo, a bola na trave! Chega com perigo o Tafalou pela primeira vez, Mattson! Chegou bem o Matheus, chutou a bola na trave. O goleiro Wilson estava na bola. Mesmo assim, ainda pegou a trave. Mas está bem de golpe de vista o goleirão Wilson. Está achando que vai ser fácil, né, Mattson? Tem fácil jogo, não. Tem jogo fácil, não. É, como nós estávamos comentando, né, Júlio? Lá vem a equipe do Centro. A batida na trave! O gol! Gol! Natan! Uma bola no meio da rua. A bola pegou na rede e voltou. Deixou a galera na dúvida. Mas é bola na rede, Mattson! Primeiro gol da equipe do Centro. Primeiro gol, chute forte do Natan. Talvez um goleiro um pouquinho mais experiente. Poderia ter defendido. O goleiro é novo. Parece ser um bom goleiro, mas é um goleiro novo. Sub-15, né? Entrar numa pedreira dessa aí não é fácil. Então não deu chance ali pro goleiro Andrei. 1x0 pra equipe do Centro Futsal. Talvez um goleiro um pouquinho mais experiente. Se o Lucas Marcelo estivesse por ali, poderia ter mais chance aí a equipe do Tafalô. Eu mereço, viu, Mattson? Eu mereço isso aqui, ó. Eu mereço. A gente conversou há pouco. Eu mereço. Mas segue o jogo. Tem gente que vai passear, então? É, tem gente que vai passear. Depois tu vai explicar direitinho pra pessoa de casa, né? Sexta-feira. Sexta-feira a gente conversa. Tá bom. Olha o Dilma. A bola na frente e pro Natan. Tentava a devolução, corta bem. Agora o Matheus. Sai aqui o Tilico. Na verdade, o menino Alan. Alan. Cortou pro meio a batida. Wilson! A bola pegou na trave e saiu, Mattson! Monstro, monstro. O goleiro Wilson. Reflexo em dia. Explodiu a bola na trave. Ele fez a defesa e a bola pegou na trave. Aí vem o Tafalô. É, amigo. Que campeonato de goleiros sensacionais. Impressionante. Realmente não tem como... Não tem como duvidar disso, né? Pode fazer campeonato aberto aí, podendo vir jogador de fora. Quem trocega o goleiro de fora... Não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Tem bons goleiros aí. Alan. Bola atrás pro Matheus. Tilico. Devolve no Alan. Passa o Tilico. Recebe o Matheus aqui atrás. Troca passes a equipe. Dota falou. 1 a 0. Vence a equipe do centro. Tocou. Tocou errado o alemão, Madson. É, tocou errado o alemão. Lateral pra equipe do centro. Vem tocando a bola. Tafalô vem chegando, vem chegando forte. Mas vem segurando a onda ali. O goleiro Wilson. Vem defendendo. Bem. E a oportunidade que apareceu. Converteu em gol. Escorregou agora o João Miguel. Ele vem e o Tafalô. E o João Miguel pisou na alface. Escorregou, amigo. Pisou na folhinha de alface. Escorregou o corintiano João Miguel. Corintiano? Corintiano. Chato. Corintiano. Gente boa demais. Natan, tenta a jogada de efeito. Não consegue. Matheus, tilico de qualquer maneira pra fora. Sem perigo pro goleiro Wilson. O jogo é equilibrado, Júlio. Fez o gol a equipe do centro futsal ali. Mas o jogo é equilibrado. Ainda acho que o Tafalô tá um pouco melhor ainda. Jogadas de ataque do Tafalô tá um pouco melhor. Jogada clara de gol só teve uma, mas converteu a equipe do centro. Dilma, Natan. Deixadinha pro João Miguel. Do jeito que ele gosta. Sabugo. Não consegue sair da marcação. Recupera a equipe do Tafalô. A bola no tilico. Pra fora. Por muito pouco não chega o gol do empate ao tilico. Que bola do Matheus. Encontrou o tilico na frente, mas não conseguiu chegar inteiro pra bola. Ainda tentou tocar nela. A bola foi pra fora. Desperdiçou uma chance aí. Mas tava bem difícil a bola mesmo. Mas foi bem tocada pelo Matheus. João Miguel. Pra quem pediu. Tem que apanhar de cinta, João Miguel. Que isso, meu amigo. João Miguel. Presta atenção no serviço, meu garoto. João Miguel que é um dos jogadores diferenciados desse campeonato também, né. Mas hoje não entrou muito ligado não. Mas é um jogador que pode aparecer a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, né. Dá uma passadinha no resultado do campeonato brasileiro. Tá aí. Tigre 1x0 em cima do Goiás. 1x0, então o Tigre em cima do Goiás. Com esse resultado na tabela de classificação. Só o comecinho, mas o Criciúma já vai aí encostando, chegando no G4 aí, brigando aí pelo acesso à Série A do Brasileirão. É importante não se afastar, né. É importante ganhar pontos. É um prato tão difícil. Principalmente em jogos em casa. É importante não perder pontos. Jogo em casa, né. Jogo em casa, Heriberto Wilson. No Caldeirão, Heriberto Wilson. A bola chega no fundo, chega cortando o sabugo de cabeça Natan, nas mãos do goleiro Andrei. Tílico, bola devolvida no Matheus. Se já estava inscrito, é um ponto de interrogação. Por que que não tinha vindo até o momento? É. Prejudicou o seu time na última rodada? Da fase de classificação? É. Que teve que depender de resultado. Eu vou tentar pegar a informação, ver se esse goleiro já estava inscrito, se foi inscrito agora. Se foi inscrito agora, será que não arrumaria um outro goleiro, de repente, um pouquinho mais experiente? Alan. Eu de cabeça aqui, eu lembro de pelo menos uns dois que não estão jogando esse campeonato. Sai jogando o goleiro Wilson com Dilmar. Sabugo. Natan, leva no fundo o Natan. Batida, chega bem o goleiro Andrei. Bela defesa. Aí mostrou pra que veio, Matheus. Bela defesa do goleiro Andrei. Parece que já está entrando no jogo. Já baixou aquela adrenalina e já está começando a aparecer. Bola defesa. O Havaí faz um a zero no Luverdense fora de casa. Bom resultado pros catarinenses. Mais um time catarinense aí saindo na frente. Tilico. A batida do Tilico pra fora, sem perigo. Um a zero. Vence a equipe do centro, Madson. Jogo equilibrado, né, Júlio? O Tafalou joga bem. Não joga mal a equipe do Tafalou. Joga bem. Toca bem a bola. Desperdiça alguma chance de ataque. E o centro não consegue abrir espaço. A forte marcação da equipe do Tafalou. Tá bem fechadinha a equipe do Tafalou. Vai tentar resolver o jogo no contra-ataque. Roubada de bola do Tafalou. É três contra dois. Tilico. Tirou do goleiro. E tirou da trave, Madson. O pensamento do Tilico, a jogada, foi muito inteligente. Cortou. Caiu o goleiro Wilson. Mas a finalização com o perno esquerdo, que não foi a forte dele, acabou saindo pra fora. Mas a ideia dele foi boa. Execução que não deu resultado. João Miguel bateu fraquinho. Recupera o Matheus. Tenta sair do Dilmar. Não conseguiu. É falta do Dilmar em cima do Matheus. É, falta em dois lances. Obstrução. Obstrução, né, Matheus? Obstrução, não tinha por onde passar ali. Acabou trancando a passagem de Dilmar. Só faltam em dois lances. E o árbitro gosta de um papo, né? Mas tá bom, viu? É, melhor assim. Melhor assim. Boa arbitragem no primeiro jogo. Vai levando tranquilo agora do segundo. Melhor assim, com certeza. E quando se altera muito, não tem muita conversa com ele, não. É. João Miguel cortou de qualquer maneira. A bola saiu lateral pra equipe do Tafalou, que perde por um a zero. Matheus muito forte. A bola sai. Apenas tiro de meta pro goleirão Wilson. O Vasco da Gama vai empatando com o Vila Nova fora de casa. Zero a zero. E o Tupi vai vencendo a equipe do Paissandu. Esse jogo não é em Brasília? É. No Mané Garrincha. No estádio Mané Garrincha, exatamente. Arena Mané Garrincha. A maioria dos times da região ali vão querer mandar os seus jogos no Mané Garrincha atrás de renda. Porque o Mané Garrincha sempre leva bom público. Bom público do Vasco. Os torcedores do Vasco comparecem lá no Mané Garrincha. Tô entendendo nada, viu? Mas segue o jogo. A bola chegou, Dilma. Zabu, gol! 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 Do centro, Sabugo! Uma paulada, uma bicuda no canto esquerdo do goleirão Andrei. Dois pra equipe do centro. Zero, tá? Falou, Madson? Chute forte do Sabugo. Foi na gaveta. Sem chance pro goleiro Andrei, que dessa vez não teve culpa nenhuma no lance. Dois a zero. Já começa a jogar mais tranquilo a equipe do centro. Eu coloco uma pressão maior na equipe do Tafalô. Já não dá pra jogar mais fechadinho. Mas tem que abrir um pouquinho mais o jogo da equipe do Tafalô. Moisés vai pra cima da marcação. Bate em cima do Sabugo. Sai lateral pra equipe do Tafalô. Autorizado. Bola rolada. Pro Matheus, muito forte. A bola saiu. É lateral pra equipe do centro. Já cobrada pelo João Miguel. João Miguel tenta sair jogando pra equipe do centro. Enquanto isso, vai tocando a bola aí. Aí eu mereço, viu, Madson? Avisa pro Madson que eu não estou jogando no campeonato esse ano devido ao valor que não foi acertado. Boa, Fedoca. É isso aí. Não, aí eu tenho que escutar isso. Boa, Fedoca. É isso mesmo. Aí não dá. Valeu, Fedoca. Tá todo mundo recebendo bem aí porque tu também não merece. Tá certo, Fedoca. É, amigo. Segue o jogo 2x0. Vence a equipe do centro. É o Marcelo pro jogo. Entrou o Marcelo Henrique. Buliano Ronaldo também na quadra. Nosso amigo Juliano. Ele que também faz parte da diretoria e da equipe do centro. É um dos guerreiros da equipe do centro, o Tomás Imóveis. Matheus levou, bateu em cima da marcação do João Miguel. Matheus. Alan. Troca passes a equipe do Tafalô. Perde por 2x0. Carleão. Alan. Devolve no Carleão. Apenas o Matheus na quadra do time titular, né, Matheus? É isso. Matheus e o Alan, né? Alan começou jogando também. Moisés e o Carleão entraram agora no decorrer da partida. Aí o Fedoca disse que foi só pra zoar. Boa, Fedoca. Segue o jogo. 2x0 pra equipe do Tafalô. Vai pra cima. Tenta diminuir o placar. Chega o Alan. Lá pelo lado direito. Na marcação, o Juliano. A bola chegou atrás pro Carleão. Moisés. Marcelo Henrique. Bem na marcação, Marcelo Henrique. Deixa com o João Miguel. Consegue agora cadenciar bem o jogo. Equipe do centro, deixando o tempo passar, Matheus. É, fica mais fácil, né? Com dois gols aí de diferença no placar. Fica mais fácil. Bola assustou ali o goleiro Andrei. E vai ter que abrir o jogo. Vai ter que abrir um pouco a marcação. Vai ter que sair um pouco mais a equipe do Tafalô. Porque o 2x0 aí não ajuda, né? Também que tem o jogo inteiro pela frente ainda, né? Muito tempo. 2x0 não é nada, hein? Dois lances aí se reverte. Isso já levou duas bolas na trave. Sim. Marcelo Henrique. Mas tá mais inteiro no jogo agora a equipe do centro. Tava bem a equipe do Tafalô, mas com os dois gols, com um pouquinho mais inteiro agora, a equipe do centro tem mais a posse de bola, né? Marcelo Henrique se posiciona o Juliano lá pelo lado esquerdo. Do Sabugo. Do Sabugo. Forçou, forçou errado. Contra-ataque é 3x2. Melhor pro João Miguel. Uma, duas vezes. A bola sai. Favorece a equipe do centro, Madson. Marcada aí a arbitragem, bola pro centro. Marcelo já cobrou. É torcedor do centro, tá ali. Tá apoiando também a sua equipe. Juliano, tenta limpar pra Bratê. Não conseguiu. Melhor pra equipe do Tafalô. É dois contra dois. Marcelo Henrique perdeu pro Matheus. Na trave! Mais uma! Todo bom goleiro tem que ter sorte, meu irmão. Esse teve algumas durante todo o campeonato. Mais uma agora, goleiro Wilson. Mais uma bola na trave. Segue sem fazer gols a equipe do Tafalô. Boa defesa do goleiro André. É o André, mais uma defesa. Agora, chega de qualquer maneira o Carlão ali. Zagueiro, zagueiro, viu? Bem característica mesmo. Ele joga de zagueiro no futebol de campo. Agora cumpriu bem a sua função. A bola na frente. Jean. O homem que é banco de reserva e é capitão, Matheus. Só isso. Olha o respeito que o Jean tem na equipe do centro. Tem muita experiência, né? Toda vez que entra, também dá conta do recado. João Miguel, olha o contra-ataque. É dois contra um. Marcelo Henrique deu um tapa pra fora, Matheus. Tentou tirado o goleiro André. Mas acabou tirando demais, a bola foi pra fora. Segue dois a zero pra equipe do centro, futsal. Allan, deixa com o Moisés lá pelo lado direito. Moisés com o Carlão. Carlão devolve no Allan aqui atrás. Moisés. Passa a linha aqui de vir da quadra. A bola era no Matheus, a bola sai. Tiro de meta favorecendo a equipe do centro que vence por dois a zero. Sabugo. Marcelo. João Miguel. Sabugo domina. Corta pro meio. A batida do Sabugo pra fora. E tempo pedido, Matheus. Tempo pedido aí pela equipe do Tafalô. Lembrando do pessoal de casa que a gente não consegue passar o tempo de jogo porque o placar eletrônico não tá funcionando, né? Tentou o seu João ali arrumar no começo da partida, mas no começo do sub-17 não conseguiu arrumar. Então estão sem o placar eletrônico. Lembrando que essa transmissão tem o apoio de Mastercell, Revena Vivo, Paragaropaba e Imbituba. JTM Divisórias, a certeza da qualidade. Galeria Jaque, localização privilegiada no centro da cidade. Word, informática, computadores e assistência técnica. Imbifrio, climatização, colocando-se o ambiente no clima certo. Ibitrans, novo conceito e autoescola para Imbituba. Snet Telecom, nada é mais veloz. Meso Tembex, moda masculina e feminina. Joalheria e ótica Eduardo e Eduardo Skate Surf Shop. Ortobon, tecnologia do sono para seu bem-estar. Wolf Segurança, porque segurança é fundamental. Espaço dive, alimentação e bala para atletas de alto nível. E LPA, comunicação visual, 100% Imbituba. Só para registrar, ver como é bom segurança dentro de um campeonato, dentro de um ambiente como esse. Por três ou quatro vezes o pessoal da segurança teve que trabalhar. E é só chegar o pessoal da segurança, o pessoal já impõe respeito. Nada demais acontece. Se não tivesse segurança, eu te pergunto, e daí? É, a quantidade de segurança, claro. Já ajuda, Matos. É, a quantidade de segurança não é o fundamental. Tendo segurança, tendo o pessoal ali que trabalha na segurança, chega lá, conversa, tira um mais exaltado, já resolve. Impõe ali um certo respeito, inibe aquele que está pensando em fazer alguma bobagem, alguma coisa. Pensa em alguma bobagem, olha o segurança, já para de fazer. Tenta sair Moisés pela equipe do Tafalô. A bola chega no Carlão, segura. Moisés. Na frente para o Marcos Batata. O homem que jogou de goleiro no último jogo, Matos. É verdade, Marcos Batata. Até que não se saiu muito mal, não. Dilmar. Marcelo Henrique está dormindo, amigo. É, escapou a bola ali, não estava ligado. Mas a chance aí para a equipe do Tafalô tentar diminuir um pouco o placar. 2x0 para a equipe do centro. É, e lembrando também que nesse final de semana começa o campeonato municipal aí com quatro equipes, viu, Matos? Se eu não me engano. Mas vai começar, vai ter o municipal. A bola no fundo, Leozinho para fora. Agora, fechou bem o goleiro Andrei, né? O Leozinho tentou tirar ele do goleiro Andrei, mas estava bem fechado, a bola acabou indo para fora. Entrou bem o Leozinho com velocidade. Marcos, a roladinha. Batida agora do menino Moisés, tranquilo, goleirão Wilson. Pé de calma ali para a rapaziada, deixa a bola com o Marcelo Henrique. Na cabeça do Marcos Batata, mais uma para ele, o Wilson. Marcelo Henrique. Jean, protege. Pede e recebe o Leozinho. Tocou errado o Leozinho. A bola agora com o Moisés. Tenta na frente e corta bem agora o Dilmar. Dilmar, segura, domina. Dá um tapa atrás para o Jean. Marcelo Henrique pediu. Ninguém se movimentou na equipe do centro. Não, não passou ninguém. Praticamente não tem pivô aqui na equipe do centro. Vence por 2 a 0. Dilmar, tentou a jogada individual, perdeu. Está dando sopa para o azar da equipe do centro, viu Marcos? Está achando que o jogo está definido. É. Essa é a minha opinião. E o goleiro André já mostrou que é um bom goleiro. Ele falhou ali no primeiro lance, fez boas defesas, não falhou no segundo. É um bom goleiro. Então, chegando bem a equipe do Tafalô, de repente conseguindo fazer um gol aí diminuindo o placar, pode botar fogo na partida. 2 a 0, um placar muito magro. É, o Natan tinha que voltar para o jogo para incendiar esse jogo para a equipe do centro, fazer mais um, para tentar acalmar esse primeiro tempo para a equipe do centro, porque numa bobeira da equipe do centro, diminui o placar e complica o jogo. Agora o Caíbe também na quadra, um bom jogador da equipe do Tafalô. Rápido, veloz, bom jogador, é bom de marcação também. Então, de repente, uma jogada rápida ali do Caíbe, ali pode botar fogo na partida também. Vamos ver como é que se comporta o Caíbe. Não sei se tem muito trozamento com o pessoal aqui do Tafalô. Mas vamos dar uma olhada, é bom jogador. Errado, saiu jogando de uma. Chega o goleirão. Um pouco mais forte, fazendo a falta, Mads, por cima da bola. É, fez a falta porque entrou no carrinho, entrou por cima da bola. Se tivesse entrado com o carrinho e jogado só na bola, beleza. Mas como entrou por cima da bola, é uma jogada perigosa. Ele vai marcar a falta direto mesmo, mas poderia ser uma jogada perigosa sem problema nenhum. Também não deu cartão amarelo para o menino, não deu nada, tudo certo. O jogo está tranquilo, né, Mads? Está tranquilo, para a arbitragem está tranquilo. Arbitragem está tranquilo. E não foi o caso também, né? Marcelo Henrique na cobrança da falta. Marcos deu a tata ali na barreira. Um pouco mais atrás está o Tilico. Autorizado o Marcelo Henrique. Bola dizia no marquinho. Saiu o escanteio para a equipe do centro, que vence por 2 a 0. É, vai Léo para a cobrança ali, né? Mais uma chance para a equipe do centro tentar ampear o placar. A bola sobrou o Léozinho. Chega mais uma vez o goleirão da equipe do Tafalô, o Andrei. Está trabalhando bacana o goleirão da equipe do Tafalô. É, só para dar uma resumida então. O pessoal, os torcedores do Tafalô que estão nos acompanhando aí, se estiverem tão preocupados com o goleiro, não precisam mais se preocupar. O menino é bom goleiro, já está mais tranquilo. Passou aquela euforia, aquela adrenalina no começo do jogo. É tranquilo, pode contar com o menino. O menino é bom goleiro, Ju. Aquela adrenalina do início, né? É normal, né? Pela idade, não está acostumado a entrar agora em uma fogueira dessa aí. O sub-15, né? O sub-15 é normal, mas já foi exigido duas, três vezes ali, deu conta do recado. Léozinho, a bola vai sobrando. Marcelo Henrique segurou, tentava de calcanhar ali para o Léozinho, não conseguiu. Chega Léozinho no corte lateral para a equipe do Tafalô, já cobrado. Tafalô que perde para o 2 a 0 para a equipe do centro, Tomás Imóveis. O Tafalô pegou ali no Marcelo, é escanteio para a equipe do Tafalô. Caíbe na cobrança. O bola vai sobrando. Tocou errado. Contra-ataque para a equipe do centro, chega bem agora o Tilico no corte. O jogo continua igual, não tem nenhuma equipe assim, nem o centro não está muito superior. E nem o Tafalô está perdido no jogo não. O jogo está bastante equilibrado. Achou os dois gols da equipe do centro futsal, mas o jogo continua equilibrado. Olha o Dilma em cima do goleiro, o Kevin Feijão. Do Kevin não. Do André. É do André. O André, goleirão André da equipe do Tafalô. Leva o jeitinho do Kevin, viu? É, demora. Leva o jeitinho do Kevin. Que é novo também, né? O Kevin é um pouquinho mais velho, ele é um pouco mais novo. Mas está fazendo a boa partida o goleirão André. Jean, deixa a bola com o João Miguel de volta na quadra. Deixa a gente contente, né, Júlio? Porque é o futuro do futsal também, né? Exatamente. Pena que nos falta em Bituba, Escolinha é sub-15, sub-17. Para o pessoal dar uma sequência e criar corpo dentro do campeonato. Tem o trabalho de pipoca maravilhoso. O corpo que a gente fala não é corpo e ficar mais forte. É corpo, ter experiência em jogar o futsal. Sim. Jogar o futsal de maneira competitiva, né? E de maneira correta, né? Exatamente. Caíbe. Rola na frente do Caíbe, errada. Sai, é mais um lateral para a equipe do centro, que vence por 2 a 0 no jogo, que agora a equipe do centro começa a deixar mais tranquilo. Começa, parece que acertar a marcação. É, não chegou mais com tanta força a equipe do Tafalô. O pessoal do centro parece que domina um pouquinho mais, a equipe do Tafalô não achou muito bem o passe. Caíbe, que entrou agora, também não entrou muito bem. Ainda não acertou ainda o entrosamento com a equipe do Tafalô. Então consegue dominar um pouquinho melhor o jogo agora a equipe do centro. Mas praticamente nada decidido. Faz tempo que a gente não fala o nome do goleiro Wilson. Sim. João Miguel, Leozinho, troca passe certinho, legal, bacana a equipe do centro. Matheus corta de peito. Bota na quadra. Rola atrás para o Carlhão. Matheus. Matheus que... Matheus que é o diferente aí da equipe do Tafalô, né? Se é alguém que a gente pode esperar algo diferente aí do Matheus, eu sempre espero algo diferente também do Alan. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Dilmar e Marcos Batata estão se estranhando. O Dilmar é o jeito dele de jogar mais encostado, com os braços mais abertos. Isso vai irritando o marcador. Isso é característica do Dilmar, mas que irrita muito aquele que cuida na marcação dele. Só para que a gente fique ligado aí para ver o que pode acontecer daqui para frente. A bola chega no Carlhão, corta para a equipe do Tafalô. Marcos Batata atrás para o Caíbe. Matheus, aqui para o lado esquerdo. Dilmar. Jean. Leozinho com o João Miguel. Vai tocando a bola a equipe do centro, né? Faz a bola rodar, né? E vai mexendo com todo o banco. Entrou o Thiago Brasil. Por enquanto só o Gegê ainda não entrou. Gegê está lá do lado de fora. Gegê e claro, o goleiro Juninho. Sim, só os dois ainda não participaram da partida. O Wilson! Pela linha de fundo, estava ligado o goleirão. O goleiro do André estava ligado, a bola passou perto, mas o goleiro do André estava na bola. Não precisou tocar, é tiro de meta. Carlhão, vai terminar o primeiro tempo. Ou não, Matheus? Será que falta muito ainda? É complicado a gente saber, né? Não tem como saber, lembrando o pessoal de casa, que o placar eletrônico falhou novamente, né? Seu João tentou dar uma olhada aí antes de começar os jogos. O Fernandinho podia arrumar um cronômetro maior e deixar virado aqui pra nós, né? Ia ser bacana. É, vou dar até uma sugestão, pessoal do CESPORT. Não tem cronômetro, mas a gente podia botar pelo menos uns minutos. Se faltam cinco, a partir de faltar cinco, poder comunicar, pelo menos facilitaria um pouco. Se pudesse avisar de cinco, cinco minutos, ficaria bom. Matheus, a cobrança atrás pro Carlhão. 2x0, segue ganhando a equipe do centro. Matheus. Bota pro meio. Thiago Brasil. Falta do Dilmar. Escapou da falta do Thiago Brasil, mas não escapou da falta do Dilmar. Saiu do primeiro, mas não saiu do segundo e falta. Deu cartão pro Dilmar, não, né? Não, não, não. Pessoal que tava acompanhando os torcedores. Muita gente é indo embora, né? É, os torcedores do Benfica já vão deixando o ginásio, né? Alguns torcedores do União NB também já vão deixando. Mas tudo na tranquilidade. Autorizado o Matheus na batida em cima do Dilmar. A bola vai saindo do lateral pra equipe do centro. Tá falou, cobrado rapidinho. Carlhão. Marcos. Marcos Batata lá pelo lado direito. Tinha dois da marcação, não conseguiu sair. Thiago Brasil. João Miguel. Passou que nem uma flecha. O Sabugo em cima do goleirão, Andrei. A bola sobrou pro Caíbe Wilson. Não trabalha, amigo. Mas quando a bola chega ali, tem uma barreira na frente. Ele se garante. Quando não se garante, ainda conta com a sorte. Carlhão. No corte a bola sai e o escanteio que favorece a equipe do centro. Exatamente. Três bolas na trave. A bola vai nele. Quando ele tem que defender, ele defende. E conta com a sorte também. Agora, tiro de meta. Favorecendo a equipe do Tafalou, que perde por 2 a 0. Agora a torcida do centro se manifesta, né? Vai tentando ali com três, quatro jogadores. Se eu não me engano, lá é o Irota, não? Os torcedores? É, os torcedores. Não, não é o Irotinha, não. Achei que era o Irotinha. Olha, batia e o gol! Gol! Do Tafalou, Caíbe! Pegou o goleirão Wilson de calça na mão, amigo. Bateu cruzado. Diminui. Dois por centro. Um para a equipe do Tafalou, Madson. Dois a um. No finalzinho. No finalzinho. Finalzinho do primeiro tempo. Achou esse gol aqui pro Tafalou. Que bota fogo na partida pro segundo tempo. É uma partida equilibrada. O centro não, apesar dos dois gols, não dominou completamente a partida. Apesar de ter tocado um pouquinho mais a bola. Mas o goleiro Wilson foi bastante exigido. E quem estava com medo do goleiro André, por ser novo, por de repente não aguentar uma pressão na partida. Passou aquele primeiro momento ali de adrenalina. E totalmente ligado, totalmente focado. Bom goleiro André, conseguiu defender boas bolas ali a favor da equipe do Tafalou. Então não precisa se preocupar com o goleiro, a equipe do Tafalou, o torcedor do Tafalou. O goleiro André vem tomando conta do recado. Então jogo completamente aberto pra esse segundo tempo. Dois a um pra equipe do centro. O resultado poderia ser diferente, podia ser igual. Tem um segundo tempo pra frente. Mas não foi tão superior assim a equipe do centro de futsal. Esperava um pouquinho mais deles. É isso aí galera. Vamos então pra aquela aguinha rapidinha. Voltamos em seguidinha com o segundo tempo. De dois para o centro, Tomás Imóveis. Um para a equipe do Tafalou, Plec. A joalheria Iótica Eduardo está com uma excelente promoção para o dia dos namorados. Se o amor está no ar, o presente e a melhor promoção estão na joalheria Iótica Eduardo. Skate Surf Shop. Presenteie seu amor e concorra a um jantar romântico no Nafrida Restaurante e uma diária na pousada Casa do Céu. Os melhores presentes e a melhor forma de agradar o seu amor estão na joalheria Iótica Eduardo. Skate Surf Shop. No calçadão de Imbituba. Você que gosta de qualidade, tem bom gosto e aprecia ser bem atendido, convidamos para que visite as lojas da Galeria Jaque. Ampla variedade de produtos e serviços em apenas um lugar. Em datas especiais, você é presenteado com descontos e promoções. Galeria Jaque, o lugar preferido de compras no centro de Imbituba. Você que ainda não é habilitado, chegou a hora de dar este grande passo em sua vida. A Imbitrans conta com uma equipe super treinada para lhe dar todo o apoio em todas as fases do processo de formação de condutores. Facilitamos o pagamento. Aguardamos você para conversar e para avaliarmos as melhores condições para que você saia dirigindo por aí. Imbitrans, novo conceito de autoescola para a Imbituba. A JM Divisórias e Decorações oferece para seus clientes um atendimento personalizado. Profissionais especializados identificam a sua necessidade e fornecem um orçamento sem compromisso, com preço acessível e condições de pagamento facilitadas. A fabricação é própria. JM Divisórias e Decorações. A certeza da qualidade. A Imbifrio está com uma grande promoção de ar-condicionado 9000 BTUs, quente e frio, com 3 anos de garantia. O orçamento é sem compromisso. Não perca esta oportunidade para ficar confortável o ano todo. Imbifrio Climatização, colocando seu ambiente no clima certo. A LPA Comunicação Visual está agora em novo endereço, na Avenida Santa Catarina 686. Há 9 anos oferece serviços de qualidade, com a seriedade como diferencial. A LPA é 100% imbitubense. Aguardamos sua visita. Música A OrtoBom está no centro da Imbituba, com diversas opções em colchões. A escolha do colchão é feita com a orientação de profissionais habilitados, que orientarão a melhor compra, de acordo com o biotipo individual. Aproveite as condições de pagamento em até 10 vezes. Aguardamos a sua visita para um orçamento sem compromisso. Colchões OrtoBom. Tecnologia do sono para o seu bem-estar. Música Para pessoas que fazem a diferença nesse mundão de Deus. Vestidas para momentos especiais, ou apenas para deslizar pelas ruas da pequena grande cidade. Maison TM Bags. Moda masculina e feminina. Entregamos em todo o Brasil. Visite nosso site. www.maisontmbags.com.br Assistência técnica em celulares e tablets. Acessórios para todos os modelos. Mastercel Revenda Vivo. Aqui você encontra tudo para seu celular. Quer navegar com a melhor internet e cobertura do Brasil? Venha em uma das nossas lojas. Em Bituba, em frente ao terminal. E no centro de Garopaba. Wolf Segurança Privada. Prestamos serviços de segurança para todos os tipos de evento. Controle de acesso para hotéis, condomínios e empresas em geral. Serviço de recepcionistas e porteiros. Ronda motorizada. Segurança pessoal. Com a Wolf, a segurança deixa de ser um problema para você ou sua empresa. Entre em contato e conheça todos os nossos serviços. 9612 5189 ou 9643 6374. Facebook.com.br Wolf Seg. Wolf Segurança Privada. Beleza galera, voltamos. E bola rolando para o segundo tempo de dois para o centro. Um para a equipe do Tafalor, Mattson Martins. É, o centro dominou, não é que dominou o primeiro tempo, mas ele tocou um pouquinho mais a bola. Mas a bola não, o jogo não foi totalmente a favor da equipe do centro. Entrou na TAN agora, parece que entrou mais ligado a equipe do centro para tentar fazer o resultado. É, levou o gol no finalzinho do primeiro tempo, a equipe do Tafalor e o jogo não está definido. O goleiro André tomou aquele, falhou no primeiro lance, mas fez boas defesas ali, garantiu que não abrisse muito o placar para a equipe do Tafalor. E o jogo por enquanto continua aberto. As primeiras impressões que a gente acompanha aqui, que o centro entrou muito mais ligado, bem ligado no jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Criciúma 2 a 0. Gol no Natan, que não é o que está por aqui. O que também já fez gol, lá também tem Natan fazendo gol, viu Mattson? É, é verdade. Entrou com a equipe forte agora. A equipe que começou como titular, mas aproveitou pouco no segundo tempo, o Natan quase não entrou. e manteve no Tafalor o Caíbe e volta o Alain. Fica um time rápido, um time com um toque de bola mais rápido, aproveitando só na marcação o Carleão, né? Carleão um pouquinho mais marcador. Eu estou sentindo falta hoje pela equipe do centro do futebol do menino do tênis verde, João Miguel. Hoje não está tão ligado no jogo o menino João Miguel. Com isso, cai em qualidade a equipe do centro. Sim, sim, realmente. Sabugo deixa... A gente sempre espera um pouquinho mais dele. Um pouquinho mais do João Miguel, que é um jogador diferenciado. Ele está com a bola, João Miguel. Sabugo. Gilmarton, com o errado. Recupera Caíbe, a bola no meio. Carleão, uma batida. Wilson! Estava ligado o goleiro Wilson, por muito ou pouco, não empata a equipe do Tafalor. É, não tem nada definido ainda. Começou melhor a equipe do centro, mas já apareceu a oportunidade. Por muito ou pouco, não empata a equipe do Tafalor. Caíbe, errou de novo, vai saída de bola. Wilson, monstro! Uma batida forte de fora, chega bem o goleiro Wilson. No chão, uma bela defesa do goleiro Wilson. Chutou forte o Caíbe. Caíbe que tinha entrado mais ou menos meio perdido, se encaixou. Está bem na partida. Primeira partida, né, a Vera com certeza já treinou com a rapaziada, mas a bola rolando valendo três pontos é a primeira. Sim, aí entrou um pouco meio perdido e tal, na posicionamento, mas já se encaixou. Entrou bem aí o Caíbe, tanto é que se manteve aí no segundo tempo. Quem será esse cidadão que está fumando aqui embaixo aí, Matos? Que eu já senti. Ah, só o que me faltava. Já? Já senti, já senti, amigo. Aí eu sinto longe, viu? É complicado. O Zé, normalmente ele entra e entra bem também, não foi aproveitado no primeiro tempo, né? De repente ele entra no segundo. Carlão na marcação, a bola sai. A bola é da equipe do centro. A bola cobra a Tarantan. Tem que apoiar a cita? Não, a bola foi muito forte. Mas por muito pouco. Caíbe tenta sair jogando, errado. Dilma passa pelo primeiro. A bola rolada. Sabugo, a bola para fora. Tiro de meta. Tiro de meta, manda um abraço aí para o Deivinho, jogador do Vila Nova, que jogou Vila Nova aí na primeira etapa, na fase classificatória. Está nos acompanhando lá na Vila Nova. Um abraço, Deivinho, Luiz André, pessoal que está ligadinho aí na TV Nosso Pouco. Sai jogando o Allan, bola no fundo, o Wilson segura mais uma. Chega ali, tentou sair jogando rapidinho com o Nathan, se rolou todo, Madson. Foi isso, foi isso mesmo. Tentou pegar a bola e sair jogando rápido, a bola acabou escapando. Mas ele foi rápido também, já jogou a bola para a lateral. Nathan recupera, agora três contra dois. Sabugo tentava a inversão com o Dilma, a intenção foi boa. Mas o Nathan também ficava sozinho aqui no meio, Madson. Poderia ter jogado a bola no Nathan, que estava sozinho. Mas esperava que o Dilma fosse até o final e fechasse para fazer a finalização. A bola do Sabugo foi inteligente, o Dilma que não foi nela. Goleiro Wilson sai jogando rapidinho com o Dilma. 2 a 1 e o placar é magrinho, magrinho, Madson. E o jogo é aberto. O jogo é aberto. Segundo tempo, a velocidade do segundo tempo, o jogo parece melhor. E o Caíbe está no jogo, hein? Olha a batida para fora do Matheus! O Caíbe está no jogo e agora cansou. Pediu para sair e vai descansar. A velocidade dessa aí não ia aguentar mesmo. Vem Zed para o jogo. Nathan segura, tenta sair da marcação. Não consegue. A bola pega no Nathan e sai a lateral. O centro, pela primeira fase que fez, esperava que ele tivesse um pouquinho mais facilidade. Lembrando que o Tafalou se classificou na bacia das almas, né? Num jogo bastante polêmico. Ah, quem diga que o Tafalou não tinha nem que estar aí, né? Quem nega para estar aí é o Master Cell. Polêmicas à parte. Tá aí o Tafalou e equilibrou, equilibrou bem a partida. O Tafalou não tem nada a ver com aquelas polêmicas. Se reforçou um pouquinho, cachou bem o Caíbe, mas esperava um pouquinho mais da equipe do centro mesmo assim. O Juliano ali se posicionando para entrar e lá do outro lado o treinador, o patrocinador maior da equipe do centro já gritou bully, bully, bully. É o Tomás, do Tomás Imóveis e falta do Nathan. Falta do Nathan. Boa chance agora pro Tafalou diminuir o placar. E Matheus bate bem, hein? Matheus bate bem, pega bem na bola, falta perigosa. Tem Matheus, Zé de aberto pela esquerda, que também pega muito forte. E o Elas tá posicionado certinho pra tentar inverter ou sobrando uma bola ali no segundo pau e ele botar a bola pra dentro. E o... preparado, vai o Matheus pra bola, batida. Wilson! Na ponta da bota, na ponta do tênis, botou pra fora, Madson. Tirou a bola que, na cobrança de falta do Pipoca no primeiro jogo, a bola entrou. E essa bola do Wilson foi um lance muito parecido e a bola não entrou. Saburgo, Dilmar, João Miguel, na frente, pro Dilmar, perdeu o tempo da bola. É, a bola sai e é lateral. Lateral pra equipe. Pra equipe do centro, o Nathan tenta girar, não consegue, veio dois na marcação. Contra-ataque com o Matheus. Alan, segura o Alan, perde o Zé de, passou o Zé de, tá no meio da área. Faz a jogada de efeito, o Alan bateu pela linha de fundo. Tentou a jogada individual ali o Alan, tentou uma pedalada, conseguiu puxar pra perna direita, chute forte, a bola acabou indo pra fora. A bola já é dominada aí pela equipe do centro. É, boleando o Ronaldo no jogo. A batida do Juliano, a bola desviou no goleirão, é escanteio, mais um pra equipe do centro. Tá ligado o goleirão André, acabou tocando a bola pra fora, escanteio pra equipe do centro. Tô sentindo o cheiro de gol do Juliano, viu? Autorizado, Sabugo, João Miguel, bateu pra fora. Dois a um, Madison, quem imaginava um jogo mais fácil pra equipe do centro, se enganou? Se enganou, eu imaginava uma partida um pouco mais fácil. Apesar do empate contra o Vila Nova, o Vila Nova já desclassificado, e consegui equilibrar com a partida do centro, mas em ambiente completamente diferente do que a gente vê aqui. A gente vê a semifinal, esperava um centro um pouquinho mais encorpado. Juliano, recebe pelo lado direito, levou no fundo, saiu, é falta em cima do Juliano. Deu nada, a arbitragem segue o jogo. Ficou caído o Juliano, recebe o Zed, chega bem na marcação, João Miguel, uma, duas vezes, chega o goleiro Wilson. Juliano perde lá do outro lado de cabeça, em cima do goleiro, uma, duas vezes, o goleirão segurou. Tá ligado, reclama muito da arbitragem o Juliano, reclamando da falta no lance anterior do Carlão, não marcou nada da arbitragem. João Miguel de cabeça, tirou o ala, essa já tinha passado do goleiro Andrei. É, essa já tinha passado, mas tá bom, tirou a bola, continua dois a um para a equipe do centro, chega forte a equipe do centro. Então, é o momento do centro na partida. Vamos ver se eles conseguem aproveitar o momento da partida agora. Juliano, bateu em cima da marcação, a bola voltou nele e saiu. Levou azar, realmente. Recebe a bola aqui o Tilico, de volta na quadra, Matheus pede e não recebe. Agora sim, a bola chega no Matheus. Toca a bola a equipe do Tafalou aqui atrás. Tilico, homem do bigode grosso, Madson. Tem um telefone nervoso aqui em cima tocando. A bola chega no Matheus. Matheus no ala, chega bem no corte ali o menino. Dilma para a equipe do centro, a batida. E o Juliano, contra-ataque para a equipe do centro. Vem o Zé de na marcação, tem dois na marcação. A bola rolada atrás, para o Dilma. Dilma, a bola no fundo, Sabugo, domina, tenta, sai jogando, errado. João Miguel recupera. Juliano, a batida pela linha de fundo. Por muito pouco, não chega ao terceiro gol a equipe do centro. Vence por dois a um a equipe do centro. E vai levando a vantagem do empate para a segunda partida. Na sexta-feira à noite, aí inverte os jogos, né Matheus? É isso mesmo. Primeiro jogo é da equipe do centro. O segundo jogo, Benfica e União NB. Aí o segundo jogo realmente inverte daí, né? Primeiro jogo, aí fica interessante também. Porque teve empate na primeira partida do União NB com o Benfica e União NB. Então vai ser um segundo jogo bastante interessante. A bola sobra. Ano Juliano, contra-ataque, segura, pisa na bola. Bola rolada, Sabugo. Mateus, sobrou no Alan. O contra-ataque chega, Juliano, de qualquer maneira. Escanteio. Escanteio para a equipe do Tafalô e o Tilico está no chão, Matheus. Está sentindo, sentindo bem o Tilico. Sentiu uma pancada forte ali. Está caído, está no chão. Pediu atendimento, vai ter que sair, vai ter que substituir ali o Tilico. Pediu atendimento, jogador obrigado a sair. É, e pelo jeito ali, sentindo muita dor no tornozelo, pelo jeito não vai ter mais condição nem de voltar o Tilico, viu? Está tirando o tênis ali, muita dor no tornozelo direito o Tilico, jogador da equipe do Tafalô. Escanteio sendo cobrado, a bola atrás com o Matheus, segura o Matheus. Devolve no Alan. Sabugo na marcação. Alan levou no fundo, a bola sai e apenas lateral para a equipe do Tafalô. João Miguel. Sai da marcação do Zed. A bola saiu, a bola favorece a equipe do centro. Certinho a arbitragem. 2 a 1, Matheus. Temos jogo ainda, Matheus? Temos, temos jogo inteiro pela frente ainda, jogo bastante equilibrado. Olha o Dilma! Que defesa do menino André, hein, Madson? Foi só aquele começo de partida mesmo. Já entrou no jogo o bom goleiro André, salvando a equipe do Tafalô. Está ligado, ligado no jogo, goleiro André. Campeonato Brasileiro Série B, Luverde se empata com o Havaí. Um a um. O jogo é lá, né? O jogo é lá no Mato Grosso. E Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Logo ali. Logo ali. Alan. Alemão. Matheus. Estou quase surdo, viu, Matheus? É? Estou quase surdo. Tapado da gripe, nariz tapado. O ouvido tapou, no osso mais nada. Cabe pronto para entrar. Não sei no lugar de quem. Provavelmente no lugar do Luiz Zed. A batida do Zed. Bem o Wilson. Contra-ataque agora do centro. Com o Dilmar. Vai levar no fundo. Para o Juliano. Devolveu. A batida. Tira o Zed embaixo da trave, Maddison. Salvou. Já tinha... Já estava batido. O goleiro André. Sobrou ali para o Luiz Zed salvar a equipe do Tafalô. Desperdiçou uma grande oportunidade agora. A equipe do centro futsal. Podia ter batido no gol, Juliano, ou não? Poderia, mas foi inteligente. Acho que desperdiçou mais o lance e o Dilmar. Dilmar. A batida! Gol! É do centro, Dilmar! É mais um craque. É gol de quem sabe. É gol de quem tem visão. Só deu um tapinha e fez o terceiro gol. Três para o centro. Um para a equipe do Tafalô. Aí já ficou complicado aí para a equipe do Tafalô. A gente não sabe. Daqui a pouquinho eu vou ver quanto tempo falta aí. Mas aí já dá um balde de agafia aí na equipe do Tafalô. Goleiro André. Talvez o outro goleiro poderia ter pego essa bola. A bola foi despretenciosa. Não foi com tanta força assim. Ainda se esticou o goleiro André, mas não conseguiu. Três a um para a equipe do centro. Esperava um pouco mais da equipe do centro, mas ninguém pode dizer que o resultado não é justo. Sabugo tenta sair jogando para a equipe do centro. A bola em cima do Matheus. Agora respira a equipe do centro. É três a um. Dá uma respirada e uma respirada boa, viu? Mas porque o jogo estava complicado. Estava difícil. A bola não estava entrando para a equipe do centro. O goleiro André estava indo bem. Quando não era o goleiro André, tirava o Zed e a bola não entrava. Agora o chute despretencioso. O chute bem colocado. Do Dilmar, com a experiência que ele tem, pegou o goleiro desprevenido. Já acalma aí os ânimos da equipe do Tafalô e já respira mais aliviada a equipe do centro. Nove minutos e meio, viu, Matheus? Para terminar o segundo tempo. Ainda tem bastante partida pela frente, né? São só dois gols de diferença. Mas agora tem que correr muito atrás. Tem que começar a correr atrás. Estava mais fácil, ficou mais difícil. Olha o Dilmar. Tenta sair da frente do Alan. O Alan chega fazendo a falta. E a torcida do centro lá do outro lado está apavorada, viu, Matheus? E amarelou para o Alan. É, reclama ali o Alan, diz que não foi nada. O Dilmar é o tipo de jogador difícil de ser marcado. Ele incomoda o jogo ter o marcador dele. Então, quando ele recebe a falta e ele leva vantagem nessa falta, o marcador fica chateado. A mulherada está histérica lá do outro lado, viu? Qualquer coisa é um griteiro, um griteiro. É bacana, viu, Silvio Diário? É bacana. É legal. A bola era no Marcelo Henrique e foi muito forte. Isso aí é o apenas tiro de meta por goleirão Andrei, da equipe do Tafalou, que perde por 3 a 1. Mas se o que é que a equipe do Tafalou tem que fazer para diminuir e chegar ao empate aí nesse jogo? Começa a tocar um pouquinho mais a bola. Espera um pouquinho mais do Alan também, que é um jogador que consegue fazer diferença. O Matheus tem que estar em quadra, respirar rapidinho para voltar em quadra, que é o diferenciado. Olha o Marcos Batata, o Wilson, o Wilson, o Wilson, uma, duas vezes e salva a equipe do centro. Aí fica difícil, né, o que o Tafalou, né? Um goleiraço, defesa incrível. Tem que fazer o primeiro gol, fazer o segundo para tentar empatar a partida. A equipe do Tafalou falta agora, Caíbe na quadra. Não está valendo nada. E é mais ou menos assim, a bola não vai. Quando vai ou pega na trave, ou tem um cara chamado Wilson, que é um monstro embaixo da trave. Eu vejo as defesas, vejo o jogo do Tim, né, do Lucas Tim. Digo, não, esse é o melhor goleiro do campeonato. Aí eu vejo uma partida dessa do Wilson, já come. Brincadeira. Não, esse é o melhor goleiro do campeonato. Mais uma defesa. Mais uma defesa do Wilson. Armando contra-ataque com Dilma. Levanta, levou no fundo, passa pelo marcador, sai o goleirão que é... Andrei, vai eu com o Kevin de novo. É o Andrei, narrador. Fica ligado, quem tem que apanhar de cinta daqui a pouco é o narrador, Matos. É, goleira, eu andrei, consigo fazer uma boa defesa agora. Caíbe. Menino Moisés, tentou sair do segundo, não conseguiu, pegou no Marcelo Henrique e saiu. É outro menino que pode botar fogo na partida. Rápido, veloz, joga bem. Cria os espaços, tenta fazer algo diferente. De repente pode ser a solução aí. Tá, falou, tenta diminuir o placar. Caíbe, recebe a bola aqui pelo lado direito. Tenta lá na frente, a bola chega. No marquinho, ajeitou. Chega o menino. Chega o menino Moisés, batendo ali o filho do filho. Filho do filho, sai e bule, entra... É... Natan, na equipe do centro. A bola na frente, Natan domina. Tenta girar, não consegue, deixa a bola com o Dilmar. No fundo com o Sabugo, chega bem o alemão na cobertura. Sai jogando pra equipe do Tafalô e sai jogando errado. Você apavorou ali com a marcação do Natan. Não conseguiu espaço pra jogar a bola, jogou a bola pro lateral, lá vem o centro. Marcelo Henrique, em cima da marcação do Marquinho. Sabugo, Marcelo Henrique, tocou errado. Acompanha o goleirão, Andrei, a bola sai, tiro de meta. Já saiu jogando rapidinho aqui com o Caíbe. Tem que faltar pouco agora pra acabar a partida, tem que correr atrás da equipe do Tafalô. Alemão. Moisés, na frente pro Batata. A bola desviou ali no Marcelo Henrique, sai o lateral equipe do Tafalô. Já pediu pra sair também o alemão. O alemão não acabou de entrar, amigo. Já pediu pra sair. Acabou o gás. Acabou o gás alemão. Protege o Dilmar. A torcida do centro fica apavorada com o Dilmar. Porque o Dilmar prende tanta bola ali atrás. O Dilmar pega ali e protege, a torcida do outro lado fica louca, cara. Pedindo a bola ali o Caíbe. E é só 3x1, né, Matos? Faltando aí 5 minutos mais ou menos pra terminar o jogo. É, o jogo tá aberto ainda. O jogo tá aberto. Se toma um gol agora, complica. Mas não assim, Caíbe. Assim não. Assim não. Tentou puxar ali de esquerda o Caíbe, mas jogou a bola muito longe. Aí fica fácil pra equipe do centro. E sai jogando com o Natan. Segura o Natan. Deixa com o Sabugo em cima da marcação do Marquinho. Contra-ataque com o Caíbe. É 2x2. O Caíbe inverteu. Muito. Aí tem que ser no pé do Marquinho. Assim não dá. É. Sentindo a falta no Matheus. Matheus acho que podia dar um gás maior nesse finalzinho de jogo aí. Podia dar uma qualidade maior pra equipe do Tafalô. Sabia que onde eu vejo a equipe do Tafalô sempre cair de produção? São nas alterações. É normal, né? Altera bastante. Não mantém os melhores jogadores de quadro. Todo mundo participa bastante do jogo. Mas eu acho que eles demoram, não sei se... Por quê? Não sei qual é o esquema de jogo que utiliza o técnico. Eles demoram muito pra desfazer as alterações. Tu pega o time titular... Descansa a volta em seguida, né? É. O time titular praticamente não tá em quadro. Praticamente não tem ninguém do time titular em quadro. Praticamente não. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Só goleiro. Não é comum, né? Normalmente sempre ter dois titulares em quadro. Vai revezando. Ao menos um, né? É. Marquinhos. Moisés. Em cima do Natan. Marcelo Henrique. Arma o contra-ataque. É três contra dois. Marcelo Henrique em cima da marcação. Sabugo preferiu só acompanhar a bola sair. E cobra o lateral atrás pra João Miguel. Marcelo Henrique. Tenta na frente. Chega bem o Natan. Lateral favorece a equipe do centro. É mais um lateral, Matos. É mais um lateral e vai apertando a equipe do centro. E o tempo vai passando. É, o tempo vai passando. Agora já tá ficando mais complicado pra equipe do Tafalor. Deve faltar aí pouca coisa pra acabar o jogo. Vai pedir tempo pra equipe do Tafalor. Vai tentar inventar alguma coisa, né? Dependendo do quanto tempo falta. Dá pra tentar inventar um goleiro linha. Moisés, em cima da marcação do João, a bola sai e escanteio. Que o Benfica provou hoje, provou na noite de hoje, que o goleiro linha bem treinado funciona. Pedido de tempo aí. Lembrando que a nossa transmissão tem apoio de Mastercell. Revenda Vivo Paragaropaba, Imbituba. JM Divisórias, a certeza da qualidade. Galeria Jaque. Localização privilegiada no centro da cidade. Word Informática, Computadores e Assistência Técnica. Imbi Frio, Climatização, colocando seu ambiente no clima certo. Imbi Trans, Novo Conceito e Autoescola para Imbituba. SNET Telecom, nada é mais elois. Maison Team Bags, Moda Masculina e Feminina. Joalheria Ótica Eduardo e Eduard Skate Surf Shop. Orto Bom, tecnologia do sono para seu bem-estar. Wolf Segurança, porque segurança é fundamental. Espaço Dive, Alimentação Herbalife para atletas de alto nível. E LPA, Comunicação Visual 100% e Bito Bensi. Só para deixar registrado aí, a gente se questionava, será que vem o Oscar, será que não vem? O Oscar está realmente fazendo aí o Campeonato Catarinense e o Estadual Divisão Especial do Estadual. Partida entre Floripa e Chaxiense, em Florianópolis. Está aí o Oscar. Mas a arbitragem hoje não dá para reclamar. Tranquila, tranquila. Nos dois jogos, viu, até o momento. Primeiro jogo, então, para mim, perfeita. Marcelo Henrique. GG na quadra. O cara que mexeu com a torcida no último jogo, viu. Foi, foi verdade. João Miguel. Vai levando, a bola sobre a linha. Corta para o meio, bateu em cima da marcação. A bola pegou no João Miguel, o lateral putafalou. Cobrado rapidinho. 3x1. Em cima da marcação, bateu o Matheus. Wilson pegou, não largou mais. Essa formação é interessante da equipe do Itafalou. Caíbe, que está bem. O Alain, que sempre tem alguma coisa diferente. E Matheus. Matheus, para mim, um dos melhores jogadores da equipe do Itafalou. GG. Marcelo Henrique. A bola pegou na pontinha do tênis do Marcelo Henrique e saiu. Lateral, o Chaco Brado. Alan. Gostou da formação, então, do Itafalou, Matheus? Sim, talvez o Tilico, no lugar do Carlão, seria um pouco melhor ainda. Não sei o que foi acontecendo, se o Tilico sentiu que não voltou mais para a partida. Natan, segura. Fica de frente para o marcador. Levou no fundo. Saiu bem, mais uma vez, o goleirão. Andrei, bota a bola para fora. É mais um escanteio, Matheus. Mais um escanteio, vai GG para a cobrança. 3 a 1 para a equipe do centro. João Miguel. Bateu o tiro, Alan. Agora vai cozinhando o jogo a equipe do centro. Deixa o tempo passar. Deve faltar aí pouca coisa, né? Vamos confirmar já, já esse tempo, viu, Matheus? Acho que nem vai dar tempo de confirmar, já deve estar acabando. Vai vencendo a equipe do centro. 3 a 1. Vai jogando pelo empate a equipe do centro no segundo jogo. Faltando 3 minutos, 25 segundos, Matheus. Ainda tem jogo pela frente, né? Mas... Vai se desenhando a vitória do centro. É, vai se desenhando a vitória do centro. A gente não vê... Wilson, mais uma defesa. Para que aconteça alguma coisa, é o ataque da vida do jogo para o Tafalor. Se fizer um gol agora, ainda tem muita chance. Sim. A bola é em cima da marcação do Gegê. Soba atrás para o goleirão. Deixou a bola com... O Carlão. O Carlão com o Matheus. Tenta aqui para a direita o Matheus. Não consegue. Vem bem na marcação. Boa bola, hein? Carlão. Pede o Alan, recebe. É tudo isso que o centro quer, né? Deixar o tempo passar. Para que a bola não saia. Claro. Mas tocar a bola é melhor. Vai de goleiro linha aí. A equipe do Tafalor. Tilico deve fazer o goleiro linha. Eu estou cuidando aqui que já foi falado para o goleiro André que vai ser utilizado o goleiro linha. Mas não sei se ele tem experiência. Não sei se ele sabe como é que funciona. O tempo certo de sair do gol para a entrada do goleiro linha. Vamos cuidar. Natan, João Miguel em cima da marcação do Matheus. Sempre com muita vontade o Matheus, né? Sempre, sempre bom jogador. Tilico para a quadra. Vai Matheus como goleiro linha. Bola na frente com o Natan. 3x1 placar do jogo. Matheus então vai para o jogo? Matheus como goleiro linha. Mas está com outro número, né? Será que pode isso? Não pode. Ele estava com a 10. Camisa do goleiro linha está 12. É. Se isso a arbitragem vê, pode levar um cartão. E aí nem pode entrar na quadra mesmo. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Camisa do Matheus é 12. Não pode receber o goleiro de novo. É. Aí é complicado. Se não treinou... Se não treinou é complicado. Se não treinou é complicado. Se não treinou é complicado. Já era para o Matheus estar atravessando a linha de meio de campo e tendo um recebendo a bola para poder sair. Se não treinou é complicado. Levaram foi mais sorte do que juízo. Matheus já era para ter atravessado a linha agora. Não é para ele ficar no gol. Ele também não é para ficar no gol. É para ele ir para o ataque. Se não foi treinado não adianta forçar. Pedir tempo aí para a equipe do centro. Fica complicado. Se não foi bem treinado mesmo fica complicado. Não adianta forçar. Lembrando que essa transmissão tem apoio de Master Cell Revenda Vivo Paragaropaba e Imituba. JM Divisórias. A certeza da qualidade. Galeria Jaque. Localização privilegiada no centro da cidade. Word Informática. Computadores e Assistência Técnica. Imbi Frio Climatização. Colocando o seu ambiente no clima certo. Imbi Transo. Novo conceito e autoescola para Imbi Tuba. SNET Telecom. Nada é mais veloz. Meios do Teme Bag. Moda masculina e feminina. Joalheria e ótica Eduardo. E Eduardo Skate Surf Shop. Orto Bom. Tecnologia do sono para seu bem estar. Oufe Segurança porque segurança é fundamental. Espaço dive alimentação e balaio para atletas de alto nível. E LPA comunicação visual 100% e bitubense. Mas deve estar faltando aí algo em torno de 2 minutos. 3 a 1 ainda dá para o Tafalô? Dá. Tá se conseguir. Mas não com esse goleiro linha. Assim não. Eu acho muito mais fácil não trabalhar com o goleiro linha. e tentar normal. Agora ele partiu para o jogo. Agora vai tentar a formação do goleiro linha. Mas me parece que não foi bem treinado. Amarelou para o Dilmar. Acabou de voltar para... Bom, de repente ele forçou, né? Não, ele forçou. Ele forçou para... Não tem dois cartões, amiga. Vai ficar fora de uma possível final? É, não, não. É, com certeza. Faltando 2 minutos. Chamou o Juiz de Feio. Não acerta. Autorizado Caíbe. A bola chega no Matheus. Matheus recebe a bola novamente. Cardão. Calma, calma não. Tem que ir para cima porque são dois gols que tem que tirar. O Natan recebeu. A batida do Natan. A bola dizia no meio do caminho. Escanteio. Vem, Matheus. Vem para o jogo. Sai fora, mano. Eles não vão nem trocar goleiro. É, não. Não foi treinado. Visivelmente não foi treinado. Dizia, dizia, Matheus. Camikaze. O que fez essa situação é camikaze. Visivelmente... Escanteio. Pegou. Dizia no meio do caminho. Sim, sim. E visivelmente não foi treinado porque... O Matheus não saiu do gol, né? Já era para ter substituído o goleiro. Goleiro linha. Agora vai tentar a formação. Já ficou um pouco melhor agora. Veio o Carlão buscar. O Carlão que tem um pouquinho mais de experiência no futsal. Provavelmente deve ter posicionado o pessoal. Mas a bola tem que ser tocada. João Miguel pode matar o jogo. A batida, Matheus! Bota a bola para fora. Boa defesa do Matheus ali, evitando o gol que seria do centro futsal. A batida para fora é mais um escanteio. É impressão. E tem claro que não treinaram porque nem a camisa do goleiro Línez não tem. Olha, se o Gegê faz o gol, a galera que está no ginásio vai abaixo. Recebe o Matheus. Troca passe. Mas tem que ter mais pressa aí que a equipe do Tafalô. Os Alas tem que puxar mais para o fundo, tá? Muito mais para cá. É porque não é treinado mesmo. É. Os Alas tem que puxar mais para o fundo. Está tocando bola para o Matheus ficar batendo daqui. Não adianta. E aqui, já sai aqui e já entra o goleiro principal. Sim, não foi treinado. O goleiro não vai entrar mais. Está sentado no banco ali, nem se mexe para entrar. Natão bateu. Segura mais uma. Natão bateu. O Matheus sai jogando. Alan, Caíbe. Vai terminar o jogo. O apito já está na boca do mesário. Tem que puxar mais o Caíbe. Mais o Caíbe. Fim de papo. Fim de jogo. Três para o centro. Um. Tá, falou o Matheus. É, o centro futsal realmente ele jogou um pouco melhor, né? Esperava um pouco mais o centro. Eu pensei que a partida ia ser um pouquinho mais fácil. Mas com a chegada do Caíbe, que livrou bem a partida. O goleiro Andrei, não dá para reclamar, fez uma boa partida também. Falhou alguns lances por ser um pouco mais jovem. A bola tinha pego um pouco no pé. Ali, de repente, o outro goleiro poderia defender. Mas não teve culpa nos gols que tomou. Na maioria dos gols ali não teve culpa. Conseguiu, fez uma boa partida. Fez boa defesa ali o goleiro Andrei. E caminhou bem aí, pelo menos a primeira parte da semifinal. E caminhou bem o centro futsal. Fica um pouquinho mais fácil de se jogar a segunda partida. Joga por empate e mesmo com a derrota pode levar essa partida para a prorrogação e depois para os pênaltis. Valeu, então, galera. Duas grandes partidas. A primeira partida da noite mesmo foi simplesmente sensacional. Um 4x4 entre Benfica e União NB. Quem ganhar leva a classificação para a final. O empate vai para a prorrogação e está tudo igual. Beleza, Madson? Beleza pura. A gente fica por aqui e volta na sexta-feira. Aí sim a gente vai ver quem vai ter mais latinha para vender. É isso. É isso que a gente vai ver. Quem tem mais latinha para vender, quem vai chegar na grande final do Cidadino 2016. Benfica, União NB, Centro ou Tafalô. Um abraço e até sexta.